Música Senhoras e senhores, boa tarde. Seguiremos para a segunda parte do 53º Encontro Nacional de Procuradores e Advogados do Poder Legislativo. Agora, iniciaremos o quarto painel, que tem como tema CPIs, repartição de competências e princípio federativo. Convido para compor a mesa e presidir o quarto painel o doutor Dante Tomás, procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, bem-vindo de volta. Eu vou agora convidar os nossos dois painelistas, duas referências no tema, e tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos. O primeiro, o doutor Alexandre Issa Kimura, que é procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e ex-presidente da ANPAL. E também para nos acompanhar aqui na mesa e dar a honra da sua presença, o meu amigo, doutor Rodrigo Alfonso Campestrine, procurador-legislativo da Câmara do Distrito Federal, ex-juiz de Direito, especialista em Direito Judicial, Direito Público e Processo Civil, e que assessorou a CPI do 8 de janeiro no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Enfim, essa segunda parte, esse painel, presidir esse painel aqui com vocês e ter essa oportunidade de estar nesse evento com tantos colegas queridos ao redor de todo o Brasil, toda a equipe aqui da Alerj, que tem dado um apoio, enfim, meu agradecimento ao cerimonial, à Guilhermina, à Tainária, todo mundo que está podendo fazer esse evento acontecer. E esse tema é muito importante, é um tema sempre na ordem do dia, no âmbito do Poder Legislativo, no âmbito dos parlamentos, ao redor de todo o Brasil, em todas as esferas. E, num Congresso que se propõe a falar sobre o controle da administração, as comissões parlamentares de inquérito são, sem sombra de dúvida, o mais famoso e um dos principais instrumentos do exercício desse controle. Então, tanto em sede judicial quanto em sede do dia a dia da nossa atividade, como assessores jurídicos dos parlamentares e também na atividade do Parlamento e dos deputados estaduais, senadores, deputados federais, vereadores, esse assunto, o que pode ser feito efetivamente, o que o Supremo aceita que seja feito, o que deveria ser aprimorado, o que não vem funcionando, o que, enfim, a melhorar, tudo isso são temas que estão sempre na ordem do dia, estão sempre em voga, e nada melhor do que ter um dos, talvez, o maior especialista brasileiro sobre o assunto, o procurador-geral do Estado de São Paulo, meu amigo Alexandre do Kimura, que tem, enfim, pelo menos aqui na Assembleia, sempre que tem alguma CPI, que demanda a nossa presença, que demanda a presença da procuradoria, enfim, as duas, que nesses dois anos de casa eu participei, pelo menos. Qualquer dúvida ou questão mais cabeludo, mais difícil de ver um resultado, sempre o livro do professor Kimura, esta é consultado, nas questões envolvendo CPI. Então, enfim, é um prazer estar ao seu lado agora. Também o Rodrigo, que vem fazendo um grande, um belo trabalho na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A CPI do 8 de janeiro, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, rendeu realmente grandes frutos, teve um grande destaque, foi muito elogiada pelos parlamentares daquela casa, na sociedade. Então, vai ser muito gratificante, eu espero que seja também muito proveitoso para todos que estão aqui presentes, nos acompanhando pela TV Alerj, e aqui nos dando a honra da presença nesta tarde. Então, para não prorrogar muito, já atrasamos um pouco, ou passo a palavra para o doutor Kimura? Boa tarde a todos. Cumprimento o Dante e demais colegas aqui da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa, os procuradores de Estado aqui presentes, a Fátima, Denise, demais colegas, nosso presidente Ricardo. Cumprimento o Rodrigo, conheci, conversamos bastante ontem sobre o tema, já nos organizamos aqui com relação ao que nós devemos falar e as perguntas que não vai fazer para o outro, já está tudo organizado. Então, acho que não vamos ter grandes surpresas de hoje. Exato. Tudo tem que ser prevenido aqui, não é? Exato. Então, é com imenso prazer que eu recebo, com muita honra, que eu recebi convite aqui para participar do evento, falando de um tema que é um tema que eu sempre gostei, sempre estudei, e foi um pouco por acaso que eu ingressei na análise, no estudo de CPI. Quando eu ingressei na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 1997, eu fui designado para atuar numa comissão parlamentar de inquérito em que não havia um advogado, tinha um. E eu fiquei bastante preocupado, porque, além de novo na carreira, não saber como tocar isso com relação aos deputados, até que ponto, eu acabei tendo que dedicar, com um pouco mais de afinco, e acabei fazendo uma postilinha e levando essa postilinha para todos os membros da CPI. Olha, é mais ou menos isso. Estava numa fase em que, no Congresso Nacional, saia prendendo todo mundo, quebra-sigilo bancário. Eu falei, poxa vida, vai sobrar para mim esse negócio aqui. E aí eu acabei fazendo essa postilinha. Falei assim, não pode prender qualquer coisa, tem que ir devagar aí, tem que motivar, sabe? Com muito jeito, em estágio probatório, para vocês terem uma ideia. Aí, depois disso, a presidência da CPI, o presidente era um médico, o presidente era médico e o vice-presidente era engenheiro. Ele falou assim, poxa vida, que trabalho interessante, vamos publicar na gráfica uma postilinha dessa para todos os deputados aqui da casa. E acabou virando um trabalho de gráfica mesmo, grampeado para os deputados da casa. E, nesse meio tempo, eu continuei estudando, foi uma CPI extremamente relevante, importante, deu muita mídia em São Paulo, era o CPI das indenizações ambientais. Eu estava em contato com uma editora e a editora falou, poxa, aproveita esse seu trabalho, nós temos tão poucos materiais para falar de poder legislativo, para falar de CPI, publica um livro. Aí eu dei mais uma pensada e acabou virando um livro, isso em 2001. De lá para cá, mudou muita coisa. A gente sabe que, principalmente com relação a atribuições, poderes, legislação mudou também, a questão do princípio federativo. E aí, olhando hoje aqui o tema, a gente tem que fixar algumas premissas, pelo menos. Não dá para esgotar com o que a gente vai falar, mas algumas premissas a gente tem. Quando a gente analisa o tema CPI, a gente tem que partir do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ali que estão, eu chamo de pressupostos, pressupostos, pressupostos de criação, pressupostos de funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito. Quem estava em 2001, em 2001, quando eu lancei o livro, eu falei a mesma coisa lá em Pernambuco. Estou falando de novo. Ainda bem que acho que a plateia mudou. Em 2001, eu falei isso e continuo falando, porque esses pressupostos não foram alterados. O que o Rodrigo comentou antes comigo, o fundamento é difícil de você mudar. Você muda a legislação, você muda a jurisprudência, poderes, o fundamento vai ser muito difícil, a não ser que mudem o próprio texto constitucional, o que não ocorreu. Então, analisando os pressupostos de criação e funcionamento, a gente tinha lá o pressuposto deflagrador, a necessidade de ser requerida por um terço dos membros da Casa Legislativa. O segundo pressuposto é o pressuposto temporal. O CPI só funciona por prazo certo. Pode ser prorrogada quantas vezes for necessária, a depender do regimento interno, mas não pode ultrapassar a legislatura em curso. Em São Paulo, era essa a regra antes da atual, podia ficar até, prorrogar até o último dia da legislatura, mas, em razão de questões, obviamente, por questões políticas, as CPIs travavam a fila das demais CPIs, resolveram fazer uma mudança regimental, agora há 180 dias o funcionamento de uma CPI, prorrogada uma única vez pela metade do tempo. Suspende durante os recessos e tal, mas ficou algo que deu mais dinamismo ao poder de investigação. O terceiro pressuposto é o pressuposto que a gente chama de pressuposto material. CPI só analisa fato determinado no singular, e tem que tomar cuidado com isso, que quanto menor o requerimento, mais enxuto for o requerimento de uma comissão parlamentar de inquérito, embora seja mais vago, é um fato determinado apenas. Teve um colega lá, um colega que atuou em uma CPI assessorando, a CPI fez... O fato determinado era único, mas ela começou a colocar tudo aquilo que ela ia investigar, o TJ de São Paulo suspendeu o funcionamento de CPI, dizendo que tinha fatos determinados. Então, em vez de elencar as atribuições ali, que ela vai atuar, ele deveria ter sido mais enxuto. Eu até falei para o senhor, mas se eu falasse menos, dava certo? Ele falou, não, aí dava. Ou seja, é contraditório, mas era isso que eles queriam. Então, a partir de agora, a gente só fala no genérico, vagamente, para caracterizar o fato determinado. O quarto pressuposto é o chamado pressuposto orgânico, que envolve a representação proporcional dos partidos e blocos parlamentares. E ontem a gente conversou, não é, Rodrigo? Não é, no nosso acordo aqui. Nós conversamos em... CPI é tratada pelo Supremo Tribunal Federal como direito de minoria. E eu tenho um pouco de reservas com relação a esse aspecto. Pelo seguinte razão. A CPI, quando criada por um terço dos membros da Casa Legislativa, ela é exercida como direito de oposição. E isso funciona no parlamentarismo. Cabe ao gabinete, o gabinete eleito, exigência ao governo, e a oposição quer a minoria atuar fiscalizando as atividades do governo. No Brasil, com o nosso pluripartidarismo, não dá para ter esse mesmo enfoque. O Brasil, desse nosso presidencialismo pluripartidário, você pode fazer CPI per situação, aliás, não raro, a situação que mais assina CPI, que assuntos que não são para investigar o governo, são para investigar outras questões sociais, eventualmente. Então, direito de minoria já começa errado desde a sua concepção com relação ao aspecto numérico. Não é... Dr. Robson, boa tarde. Se quer falar. Saudar aqui a chegada do nosso procurador-geral, Dr. Robson, e do presidente dessa mesa também, que eu convido para compartilhar comigo a honra de ocupar um... Não, aqui não tem a preclusão temporal e consumativa. Bruno Espineira Lemos, conselheiro da Comissão de Ética da Presidência da República, procurador do Estado da Bahia, ex-procurador federal, doutorando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Penal e Processo Penal pelo IDP, e possui curso avançado em Direito Constitucional pelo IDP. É uma honra para Ampau, com certeza, e para essa casa ter a sua presença aqui. E, principalmente, para mim, agora, que estou presidindo em conjunto uma mesa tão gabaritada com V. Exª. E, enfim, perdão para o Alexandre Quimura. Pode, por favor, concluir, se prosseguir com a sua palestra. Então, eu estava falando sobre o pressupostor orgânico, que é a representação proporcional. Então, no campo, na nossa estrutura política, não cabe falar da maneira como ela foi tratada em Direito de Minoria. Aqui o critério é eminentemente numérico. E tem mais um detalhe. A CPI é requerida por um terço, mas a composição dela é por essa representação proporcional de partidos e blocos. Ou seja, em geral, normalmente, na prática, a representação proporcional envolve a situação. É a situação que vai comandar a CPI. Proporcionalmente, ela tem maior número. Então, a representação proporcional de partidos e blocos parlamentares, na nossa situação, eu não gosto, eu tenho um pouco de reserva para tratar quanto Direito de Minoria no sistema político, no sistema jurídico brasileiro. Curioso aqui, vou até fazer um parênteses. Eu fiquei quase um mês e meio estudando e pensando isso para colocar na minha tese de doutorado. Deu duas ou três páginas. Fui lá preparado e falei, agora vai. Não fizeram uma pergunta sobre isso. Aí você saiu até chateado. Falei, poxa vida, de duas semanas para estudar, você traz uma coisa nova e depois ninguém se preocupa com o que você fala. Mas tudo bem, foi bom assim. Passei do mesmo jeito. Com relação ao último pressuposto, que é o objeto do nosso tema, que é a esfera de atuação. O pressuposto que eu chamo aqui de operacional. O que significaria a discussão com relação à esfera de atuação? São dois aspectos. A esfera de atuação de CPI envolve duas questões, que são as seguintes. A primeira, o aspecto orgânico. Isso só dá para ser tratado, só dá para ser dito, se o Poder Legislativo é bicameral. Assuntos que são privativos da Câmara não podem ser investigados pelo Senado. Assuntos privativos do Senado não podem ser investigados pela Câmara. É nesse sentido. Obviamente, se os assuntos são comuns, tanto faz, Câmara ou Senado investigar, ou ainda é uma comissão mista. Então, essa é a relação com a esfera de atuação. O segundo, que acho que mais nos interessa, é o pressuposto operacional com relação ao critério espacial federativo. E aí o problema ganha um pouco mais de espaço para ser discutido. Por quê? Critério espacial federativo. O que a gente fala, eu trouxe o nosso sistema de repartição de competências, é uma bagunça. O que está na Constituição lá, todo mundo sabe que foi uma cópia da Constituição de 67 ou 69, com algumas adaptações que gerou uma confusão, uma salada, a ponto de colocar a competência privativa da União legislar concorrentemente em licitações e contratos. Não colocou no artigo 24, colocou no artigo 21. Ou seja, até nisso faltou um certo cuidado na hora de elaborar a composição. Eu conversei uma vez com um constituinte, um deputado, Fábio Feldman, lá de São Paulo. Ele falou assim, como nós estávamos saindo da ditadura, a nossa preocupação, eu falo de coração, a nossa preocupação era tratar de direitos fundamentais. Isso nós discutimos muito. E o tempo foi esgotando. O que nós fizemos quando discutimos a repartição de competências? Nós fizemos um recorte-cola. Colocou lá, óbvio, com algumas adaptações, e saiu desse jeito. E cabe a nós ficar aqui desvendando o que cada um pode fazer. Eu trouxe até um... Se puderem colocar... Ah, está ali. Está ali, não. Eu pensei que estava... Eu trouxe até essa... Isso não esgota, toda classificação não é certa ou errada, apenas serve para fins didáticos, e tentando explorar a nossa repartição de competências, que ela é classificada em competência legislativa ou competência de natureza administrativa. E aí também, como eu já comecei a tratar desse tema, legislar sobre direito penal. Óbvio que a CPI não pode, a CPI estadual não pode tratar de assuntos relacionados a direito penal, que envolva a legislação de direito penal. Mas isso é muito difícil de você afirmar, porque ninguém vai fazer uma investigação, vai trabalhar numa CPI, por atividade legislativa apenas. Não é nesse sentido. É plenamente possível que o Estado exerça a sua atividade investigativa no campo da segurança pública, porque é a competência do Estado prestar esse tipo de serviço. Segurança pública é a competência do Estado, direito penal é a competência da União. Não posso fazer essa mistura. Então, o que me parece, em última análise, e isso é só uma reflexão, é que CPI, quando atua, não atua no campo da atividade legislativa para a gente fixar a sua competência, na esfera de atuação. Ela atua muito no campo da competência administrativa, da competência executiva. Basicamente, ela investiga o executivo, investiga as situações que envolvam a atuação executiva. Por outro lado, ela também pode investigar assuntos de natureza social. Até o Bernard Schwartz, um autor americano, ele fala que a CPI tem por função também chamar a atenção da opinião pública sobre determinada matéria, sobre determinada situação. É uma atividade dela, é uma atividade do direito de consumo americano, desde o Bernard Schwartz, abordava dessa maneira. Então, quando ele teve lá, CPI de tráfico internacional de mulheres, tráfico de mulheres, ou exploração de mulheres, teve até uma CPI parecida lá em São Paulo, com outro texto. Mas, veja, isso não deixa de ser uma questão que afeta a segurança pública também, que possa ser levada... O que o Estado está falhando na investigação desse assunto? De qualquer maneira, está aqui colocado o problema. Eu acho que a grande questão para nós salvarmos as CPIs que serão criadas no âmbito dos Estados é como deve ser colocada o requerimento. É a teoria da argumentação. Como você vai argumentar que aquele requerimento deve ser? A gente já sabe o quê? Tem que ser enxuto, tem que ser focado em uma atividade sua de natureza administrativa. Então, cabe tudo. Praticamente, cabe tudo para ser investigado, porque o Estado participa de determinada matéria no campo executivo de maneira muito ampla, muito extensa, embora suas competências legislativas sejam muito reduzidas. A competência legislativa do Estado é quase nula, mas a competência executiva pode atuar de maneira bem consistente. Um último ponto que eu gostaria de abordar com relação a isso. Na DPF 848, acho que foi esse o número, 848, e a CPI da pandemia é 848. A DPF 848. A ministra Rosa Weber não permitiu, nessa DPF, primeiro, em uma decisão liminar, a convocação de governadores para prestar depoimento da condição de testemunha perante a CPI da pandemia. Ele levantou... Eu ia provocar a vossa excelência sobre esse assunto. Ela levantou... Mas eu já tinha conversado antes com o meu colega, nós já estamos organizando aqui. Você não pegou o começo. Perfeito. Sincronicidade. É isso? E aí, então, o que a ministra Rosa Weber comentou? O governador não pode ser convocado por CPI federal. Quais foram os argumentos que ela utilizou? Ela pegou um pouco da questão das prerrogativas do presidente da República, da imunidade, e transportou isso para o governador. Mas teve um outro ponto interessante. E aí, eu acho que a reflexão merece ser um pouco mais cuidadosa. Ela diz o seguinte, o repasse de verbas federais para os estados continua com que o Tribunal de Contas da União permaneça no exercício da sua atividade. Não é o Estado que fiscaliza mais. Continua sendo pelo TCU. Só que essa fiscalização do TCU não pode ser levada ou não é levada para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo não investiga isso. É só no TCU. Ela deu um recorte tão forte que agora vem o problema. Quem investiga, então, no campo do Legislativo? Se é a verba da União e deve ser investigado pelo TCU, o Estado não tem essa competência investigativa. se o Estado não tem competência investigativa, em tese caberia a União. Só que o Legislativo não pode porque o Legislativo não atua na investigação final. Não passa depois não aparecer o Tribunal de Contas da União que é encaminhado ao Legislativo para aprovar ou desaprovar. Então, ficou um vácuo aqui para ser debatido. Ficou uma decisão, óbvio, por outros critérios, para evitar até exploração política. Ou seja, tem outras questões aqui que não estão colocadas no processo e que são consideradas na hora de dizer. a gente bem sabe disso. Foi uma decisão, naquele momento, importante, oportuna, evitar a exploração política de determinado fato relevante envolvendo outras pessoas públicas e acabou surgindo, dessa maneira, o grande problema. Ou seja, reduziu um pouco o campo de atuação da CPI e deixou um vácuo para saber se vai estudar. Ou seja, se o Legislativo não atuar na sua esfera específica de controle, porque não atua na fiscalização operacional do contrato, então não pode criar uma CPI. Estranho, até pelos fundamentos que isso pode ser levado. Se eu pegar um fundamento dessa natureza, até onde eu posso chegar na argumentação da atuação de uma CPI? Em tese, são essas as considerações que eu gostaria de expor. Eu até queria contar uma história. Uma vez, eu estava na minha mesa e ligou um deputado desesperado, eu fiz um requerimento para criar a CPI do lixo do município de São Paulo. Ele é deputado estadual. Eu falei, deputado, não pode, não pode. Ele falou, é justamente por isso que estão me convidando amanhã para dar uma entrevista contra... E a pessoa que ia defender contra era o então presidente da Câmara dos Vereadores, José Eduardo Cardoso, grande jurista, que era presidente da Câmara Municipal de São Paulo e estava criticando uma CPI no Estado, tentando investigar o contrato de lixo na Prefeitura. Uma discussão aí também de natureza política. Eu falei, olha, vai lá e diga. Eu queria chamar a atenção da opinião pública e tal. É óbvio que você sabia que não vai entrar. Se saiu bem, deu tudo certo. E são essas considerações. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra ter sido convidado. Obrigado a todos. Obrigado à mesa diretora que estava junto nesse Congresso, ao Dr. Robson, Procurador-Geral. Meus agradecimentos aos demais colegas e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. É sempre um prazer escutar o que o Moura falando sobre esse tema, porque realmente é bem elucidativo e ótimos e pertinentes comentários. O Dr. Bruno, não sei se tem algum comentário, instigação sobre a palavra... Na verdade, Dante, a instigação, na sincronicidade que estava anotada, parece que leu aqui. Já foi surpreendor. É perfeito. Era um tema que me foi caro na época, inclusive, provocado com o Procurador de Estado para discutir essa possibilidade. Nós tínhamos preparado um arrasoado para questionar. Ao final, o Supremo decidiu que não era possível e não foi necessário. Enfim, foi o que na época ficou na mente e iria debater, mas, doutor, isso com maestria tratou do tema aqui, não temos mais nada a instigar. Vamos aguardar nosso querido Rodrigo Alfonso para ver se tem algo que precisemos aprofundar. Precisamos questionar. Então, Rodrigo, um prazer você escutá-lo também. Bem-vindo à casa e ao nosso evento. Por favor, tenha a palavra. Dante, eu me sinto honrado por compor uma mesa tão distinta, então agradeço a presença. Saúdo a todos os presentes, doutor Alexandre, Bruno. Também quero dar aqui um abraço e um agradecimento, deixar aqui o meu agradecimento por poder falar a um público tão distinto, doutor Robson, a todos aqui presentes. eu tinha preparado a minha fala no sentido de expor a experiência que eu tive na CPI dos fatos do dia 8 de janeiro. Esse era o assunto e eu iria explorar a experiência que tivemos na troca de ideias com colegas do Senado a respeito disso. no entanto, eu acredito que toda fala tem que estar situada no momento em que a gente vive e ela precisa ser propositiva. E a gente vive uma situação de uma tragédia humanitária no Brasil. A água ainda não baixou, embora aqui faça muito sol no Rio de Janeiro. E o fato de estarmos até um pouco mais distantes geograficamente nos impede até de ter a real dimensão do que acontece em um Estado tão querido para a nossa federação. E eu acredito que, falando sobre esse tema e me linkando com o CPI, eu não saio do nosso ponto porque justamente um dos aspectos da pauta é o princípio federativo. E eu acredito que não tenha um assunto hoje mais em voga sobre o prisma jurídico do que qual que é o papel da federação diante de uma calamidade dessa. E eu fico pensando que somos nós como procuradores legislativos. Somos o corpo jurídico dos representantes populares. O nosso papel é da segurança jurídica para que os parlamentares, sejam eles distritais, estaduais, federais, para que eles possam, sim, eles eleitos, representar o povo e levar essas pautas adiante. E eu falo isso e essa indagação de que somos nós e qual que é o nosso papel porque nessas andanças, o doutor Ricardo estava conduzindo os trabalhos da Ampal em Brasília e houve um dia em que fomos despachar no Supremo Tribunal Federal, Dante. E acompanhando um pouco antes da nossa reunião em gabinete ministro, eu fui acompanhar o plenário. A sessão plenária, tudo muito bonito, mais como turista do que como alguém que depois fosse despachar. E o tema que se discutia no Supremo era sobre se o Supremo deveria ou não declarar o estado de coisas inconstitucional sobre a questão ambiental no Brasil. E o que se debatia lá era se essa declaração do Supremo não iria até gerar efeitos negativos para a nossa balança comercial e afetar o agronegócio. E eu não quero entrar no mérito disso. O que eu quero chamar a atenção é que quem estava debatendo exatamente esse estado de coisas em uma pauta propositiva era o judiciário e não o legislativo. que é a casa dos representantes eleitos a quem nós temos o papel de conferir segurança jurídica. E dentre esses vários instrumentos que o parlamento tem, eu acredito que hoje pela manhã se falou muito sobre o poder que o legislativo tem na condução do orçamento público. Na fiscalização, na aprovação das leis orçamentárias, num instrumento muito forte que são as emendas parlamentares, que acaba fazendo um sistema meio que misto brasileiro de legislativo e executivo na condução do orçamento. Mas me coube aqui falar de um dos instrumentos que, nesse momento em que esse desenho do sistema federativo é tão caro para a nação, para enfrentar um problema tão sério, há um instrumento, portanto, que eu acredito que a gente precisa enfatizar, que é o papel da CPI. E, às vezes, o público que nos vê pela TV da Assembleia fica pensando e tem a ideia de que CPI é um papel como se fosse um ministério público. Que CPI que dá certo é CPI que, ao final, meio que apresenta uma denúncia em forma de relatório. Se não, termina em pizza. É assim que se tem a ideia da CPI. mas o doutor Alexandre, que foi um dos nossos juristas que participou da história do que é até o corpo jurídico, que é a natureza jurídica de uma CPI no pós-constituição de 88, vai até concordar que, às vezes, ou, se não, na maioria das vezes, o papel mais importante de uma CPI é um papel propositivo e um papel de jogar luz sobre uma pauta cara para a sociedade. Por quê? Porque a atenção da sociedade é conduzida pela agenda política. E a agenda política tem um prazo de expiração muito curto. Semana que vem ninguém vai lembrar do Rio Grande do Sul. Mas, se se pensar em instalar uma CPI, esse prazo de atenção da sociedade sobre determinado tema, ele se estende no mínimo enquanto perdurar a CPI. Daí que, num momento como esse, eu fiquei pensando, mas instalar uma CPI a respeito dessa calamidade, até indaguei o doutor Bruno, se não me falha a memória, o nome dele, hoje de manhã, se eu errar o nome, por favor, me corrijam, o juiz que falou sobre o sistema federativo. O doutor Abner. Abner, perfeito. Indaguei a ele qual que era a opinião dele, ele que é um jurista que fala a respeito do sistema de simetrias, se seria possível haver uma presença concomitante, tanto de interesse no plano federal de se instalar uma CPI a respeito desse tema, como no âmbito local, que me parece evidente que seja possível. E os interesses, eu acredito, como um pacto federativo que deve existir, eles se somam. e eu creio que seja possível. E por que eu falo isso? Porque se o nosso enfoque não for única e exclusivamente, claro, que se há responsáveis, se houve omissões, que elas sejam investigadas, mas se há interesse de nós, como federação, encontrarmos saída para que, quando aconteça algo como isso, que a gente quer que não se repita, mas, inevitavelmente, um dia vai retornar a acontecer, a federação tenha mecanismos eficientes de resposta, então, nós podemos pensar em uma questão propositiva, tanto no âmbito federal, de coordenação dos demais entes, como no âmbito local também. De modo que eu vejo a possibilidade dessas instalações, dessa CPI, com um viés propositivo, em ambos os âmbitos. Federal, sob o ponto de vista do desenho, de instituição, com uma proposição de um plano para que... Porque, veja só, o que está acontecendo agora, pelo menos é o que se veicula. Não se tem uma clara definição de até onde o governo federal deve ir, até onde é o papel do governo estadual ou dos municípios. Não há uma clareza nesse papel de federação, até porque o Brasil não tem uma clareza no papel federativo e em vários outros aspectos também não surpreende que, quanto a esse, também não se tenha. mas cabe a nós, como um corpo jurídico que dá esse assessoramento às casas de leis, auxiliar justamente nesses trabalhos. De modo que eu vejo a possibilidade entre CPIs, tanto federal e estadual, atuarem em conjunto sobre esse tema, com um viés propositivo e mais. Com um viés, e aqui, doutor Alexandre, eu acredito até que se houve esse entendimento na pandemia mais restritivo com relação à fiscalização para evitar uma perda do enfoque do próprio objeto da CPI, eu acredito que agora, se há esse entendimento, há necessidade de superá-lo. Porque, mais do que uma proposição, há também uma necessidade de se prolongar essa atenção pública sobre para onde irão essas verbas. E a CPI também pode ter um papel relevante nesse acompanhamento como estão sendo realizados esses trabalhos de resgate, de um verdadeiro, de resgate mesmo, de um Estado da Federação. De modo que, pensando sobre o prisma das CPIs e do sistema federativo, eu gostaria de apontar um último aspecto. Porque, na CPI de 8 de janeiro, que foi um aprendizado muito grande para mim, poder assessorar, uma questão se levantou. Havia duas CPIs sobre o mesmo objeto, com enfoques diferentes sobre o prisma político, mas o mesmo objeto. E se se indagou se era possível o compartilhamento dessas informações entre órgãos de CPI por via direta, ou, então, se era necessário uma requisição, um pedido judicial, para que, eventualmente, no futuro, ninguém questionasse a respeito de uma quebra eventual da cadeia de custódia daquela prova que fosse levantada, até porque havia dados sigilosos. E o parecer foi no sentido de que, se o objeto é similar, não idêntico, mas é similar por conta do enfoque que é distinto, mas é similar. E ambas as casas possuem os mesmos poderes, evidentemente que, até pela teoria dos poderes implícitos, se se pode investigar tal fato, se poderia, por trabalho de ambas as casas, se chegar àquela colheita da mesma prova. De modo que, justamente, se se pode o mais, se pode o meio, entre eles, para fins de aceleração dos trabalhos, também seria permitido esse compartilhamento. Eu fiz um parecer nesse sentido, lá na CPI de 8 de janeiro, as CPIs compartilharam informações, e eu acredito que, se houver um caso, a instalação, a utilização desse mecanismo legislativo com um viés propositivo e fiscalizatório, há de haver também uma cooperação até para agilizar os trabalhos, para não ser algo repetivo, até para fins de, hoje, mais do que nunca, se economizar recursos públicos e destinar quem mais precisa. É com essa minha fala que eu agradeço e reforço aqui os parabéns pela condução do trabalho e por esse tão rico debate. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Sempre, enfim, uma ótima exposição, como sempre. E, realmente, eu não sei se o presidente Bruno tem algum comentário. O co-presidente, o co-presidente Bruno. Você tem algum... Parabenizando, querido Rodrigo, eu fiquei com algumas dúvidas, Rodrigo, com relação à discussão na época sobre a questão da competência. Estava havendo, ao mesmo tempo, na Câmara e a questão dos próprios relatórios e uma possibilidade de uma superposição de iniciamentos e conclusões. Isso foi debatido em algum momento lá na Câmara? No fim, no fim e ao cabo, aconteceu que, no âmbito federal, houve um certo desvio de foco. Por quê? Porque, enfim, era uma CPI mista, se não me engano, e, numa CPI mista, no âmbito federal, havia, de várias frentes, tentativas de se investigar, por exemplo, a presidência da República, etc., coisa que, no Distrito Federal, já se sabia que não era possível. De modo que, o nosso trabalho no âmbito distrital, e o que posso falar daquilo que eu assessorei, se centrou naquilo que aconteceu no âmbito de Brasília sem essa discussão sobre, por exemplo, um conflito entre poder legislativo e executivo que aconteceu no âmbito federal. De modo que, o nosso trabalho, posso afirmar, até porque a condução lá na CPI, isso foi reforçado várias vezes, ele se voltou de uma maneira muito mais técnica, de modo que acabou não se sobrepondo, porque lá houve um desvio de foco, digamos assim, e o nosso foco foi centrado naquilo que, efetivamente, era para ter sido, desde o começo, a pauta da comissão. Perfeito. Agradeço. E parabenizo mais uma vez ao Dr. Alexandre, ao Dr. Rodrigo. Eu achei muito interessante a exposição do Dr. Rodrigo. E, hoje de manhã, mas é um tema que é muito importante aqui para a gente do Rio de Janeiro, a gente falou aqui sobre a CPI da dívida pública. Exato. A Assembleia Legislativa, na legislatura anterior, na 12ª legislatura, fez uma CPI que não tinha efeito punitivo algum, porque a dívida pública é para com a União, então, impossível punir a União, ainda mais por conta de empréstimos que foram tomados ao longo dos anos. E essa CPI culminou num relatório tão potente, tão denso, que, semana passada, o Estado do Rio de Janeiro, após diversas reuniões que nós, da Assembleia, eu, inclusive, fiz parte de grupo de trabalho, entrou com uma ação civil originária, a gente da Alerj apoia essa ação e faz parte dessa ação, e o centro dela, Bruno, é o relatório da CPI, os dados que foram colhidos lá, os cálculos que foram obtidos lá, e, para a nossa grata surpresa, tivemos uma decisão do ministro Toffoli suspendendo a cobrança que a União estava fazendo para nós. Então, queria complementar a fala e dizer que esse aspecto é muito importante e que a gente defende muito isso também aqui no Rio. Obrigado. Esse é um aspecto que a gente, no dia a dia, aproveitando o seu comentário, a gente bate muito, já conseguimos vitórias em alguns casos, derrotas em outros casos, pareceres favoráveis no Ministério Público, alguns outros não tão favoráveis assim, mas, no geral, vem sendo bem aceito, e é sempre muito importante frisar esse aspecto da CPI como uma promotora de debates e para jogar luzes. Esse é um papel que a Casa, a Assembleia aqui do Rio, merece, enfim, todos os parabéns. Sei que eu, como servidor da Casa, talvez não seja o mais... Se eu tenho alguma suspeição, mas, realmente, há um trabalho e há inúmeras CPIs, como, eu estou tendo aqui a presença do Fernando, meu amigo, que atua em algumas delas também, como assessorando, que, por exemplo, CPI de serviços públicos, serviços de delegados, CPI de reconhecimento facial, de questões de reconhecimento, enfim, todos os temas muito importantes e que não necessariamente têm um viés punitivo de almejar, ao final, uma punição, mas, sim, realmente, permitir que o Parlamento exercite esse controle de forma próxima da sociedade por meio de seus representantes eleitos. Então, muito... E até conheço o tema melhor também, o que pode ser um promotor e um motor de mudanças legislativas positivas, mudanças que gerem, realmente, uma melhoria no plano federal que Moura, que Moura com certeza lembra, a CPI que investigou as questões de direitos autorais de músicas e tudo, foi o grande estopim para mudanças na legislação a respeito da matéria. Então, esse é um papel do Legislativo, das suas comissões, que é exercido, enfim, de uma forma muito bonita e produtiva por essa casa e que realmente tem precedentes no plano federal. Então, é muito legal. Obrigado, realmente, Rodrigo. não sei se no co-presidente tem algum comentário novo. Essa figura do co-presidente foi a melhor do seminário inteiro, mas eu queria rapidamente, Dante, parabenizar o doutor Robson Maciel aqui, a organização do evento, todos aqueles que participaram, porque realmente é uma organização impecável e temas absolutamente atuais, importantíssimos. E me sinto honrado de estar aqui nessa co-presidência contigo hoje, Dante, e agradecer por voltar à minha outra pátria, que é o Rio de Janeiro, Bahia, Rio de Janeiro e DF. Mas, no meu coração, Bahia e Rio dividem, tanto que eu tenho o título de cidadão carioca da cidade do Rio de Janeiro, otorgado pela Câmara de Liberadores. A tricolônia, eu vou falar que era a grandura do Fluminense, senão o pessoal vai ficar enciumado. Se me permitirem, antes de encerrar... Sem concluir, V. Exª tem a palavra. Mais um painel sensacional. A Associação Nacional de Procuradores e Advogados do Poder Legislativo fica muito honrada de tantas discussões acima da média, no nível intelectual, dos temas, temas atuais do direito, mas a gente poderia lembrar nessa questão da CPI, sendo algo não só investigatório, de punição, de denúncia à CPI da violência contra as mulheres, quando ocorreu no óbito do Congresso Nacional, deu origem ao Código Penal, ao tipo penal que não existia até então, que é o feminicídio. Então, foi uma CPI que acabou tendo um resultado muito mais propositivo do que investigatório. Mas, pegando um gancho mais no tema central aqui do Congresso, no geral, a fala do doutor Alexandre, sempre muito bom escutá-la. Havia tempo que a gente não escutava a Nampal palestrando. A decisão da DPF, por mais que tenha uma carga política por trás e tenha sido dada ali, também levando em consideração essa carga política, ela trouxe uma situação anacrônica em relação ao poder investigatório do legislativo, mas não só. Há o exercício do próprio controle externo do poder legislativo, porque, por mais que nós saibamos da evolução dos tribunais de contas, jurisprudencialmente, dentro dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que se aproximam hoje muito mais de um poder do que de um órgão auxiliar, a Constituição, no artigo 70, é muito clara que o titular do controle externo é o poder legislativo. Isso está escrito no texto constitucional. Então, a gente acabou ali criando o anacronismo nessa decisão, porque o Tribunal de Contas da União, que, pelo texto da lei, a gente não está falando aqui de precedente, seria o auxiliar, ele poderia investigar a aplicação dessas verbas. Então, investigar uma autoridade do Estado, um governador, etc., que recebeu esses recursos da União. Mas o próprio titular do controle externo, que é o poder legislativo, eu não estou inventando isso, está escrito no artigo 70, abro a Constituição e leio, não pode fazer qualquer tipo de atuação investigativa nesse caso. Então, é uma decisão que realmente precisa ser corrigida o quanto antes. Era só essa reflexão que eu gostaria de fazer. Parabéns mais uma vez pelo painel. rapidamente também parabenizar ao doutor Alexandre, ao doutor Rodrigo, ao copresidente, doutor Bruno. Mas só lembrando, o doutor Kimura mencionou na questão da divisão federativa e de competência e tal, a CPI que intentava investigar a questão relativa ao lixo de São Paulo e que o senhor observou que era competência do município e tal. Tem um precedente interessante e, ao falar nele, eu lembro de um ditado do ex-governador da Bahia, Otávio Mangabeira, da década de 40. ele disse que pense no absurdo na Bahia a precedente. Otávio Mangabeira, Otávio Mangabeira, por sinal, é o que dá nome à Fonte Nova, é o filósofo. Foi irmão do João Mangabeira e é tio-avô do Roberto Mangabeira Unger, que é professor em Harvard e tal. E... com relação a essa questão do precedente, há um outro para o senhor eventualmente incorporar às suas palestras, muito boas, por sinal. Na década de 90, final da década de 90, me parece, não sei precisar exatamente a data, presidia a CODEBA, Companhia de Tocas do Estado da Bahia, a Frisio Vieira Lima. Embora tenha o nome de CODEBA, mas é um órgão federal, é uma empresa federal. E a oposição ao filho do Afrisio, que era Gedel Vieira Lima, que eu não preciso dar as credenciais aqui, todo mundo conhece, Gedel Vieira Lima, abriram uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, de onde, inclusive, eu já fui servidor durante muito tempo, fui servidor, antes de entrar na AGU, eu atuei na Assembleia durante um largo espaço de tempo, e a intenção era justamente, entre outros assuntos, investigar a CODEBA. Houve um mandado de segurança impetrado no STF, confesso que eu não sei se foi competência originária ou recursal, e o fato é que o STF decidiu, nesse sentido, da impossibilidade, justamente por se tratar de empresa federal. Então, eu só queria acrescentar a isso que o senhor mencionou da questão do lixo. No mais, doutor Robson, mais uma vez, parabéns pela organização do evento. Perfeito. Muito obrigado. Dado o avançar da hora, teve mais um painel. Então, declaro encerrado esse painel, agradecendo a todos os demais integrantes da mesa e reiterando também o agradecimento ao nosso procurador-geral, doutor Robson, ao nosso presidente, Rodrigo Bacelar, pelo todo o apoio dado a esse evento, a nossa associação. Realmente é uma honra estar na carreira, enfim, liderada pela vossa excelência. Obrigado. Boa tarde. Neste momento, será entregue pelo procurador Dante Tomás aos painelistas do certificado de participação deste Congresso. O primeiro agraciado, o senhor Bruno Espineira Lemos. O segundo agraciado, o doutor Alexandre Issa Kimura. O terceiro agraciado, doutor Rodrigo Alfonso Campestrini. Senhoras e senhores, neste momento, será desfeito o dispositivo e daremos abertura ao quinto painel. Obrigado. O que você tem que fazer? Obrigado. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Obrigado. 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 Senhoras e senhores, neste momento daremos início ao quinto painel, que tem como tema a competência do poder legislativo na formulação e monitoramento das políticas públicas. Para presidir a mesa, convido a doutora Denise Okada. Convido para compor a mesa o doutor Felipe Fonte. Convido também para compor a mesa a doutora Roberta Simões. E finalizando a composição da mesa, convido o doutor Eduardo Henrique Lolli. Passo a palavra para a presidente da mesa, a procuradora Denise Okada. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, realmente é não só uma honra, mas é uma felicidade muito grande a gente poder estar recebendo todos vocês. O mérito desse evento, que está sendo tão grato, é todo do Dante, nosso caçula. e o doutor Robson, que deu total, desde o início, o chute inicial para ser aqui, era já uma reivindicação de muito tempo a gente poder realmente receber a Ampal aqui no Rio de Janeiro, na nossa sede, e está sendo uma honra. O que eu queria externar é que, para mim, eu sei que o Dante me colocou nesse painel, porque esse tema, políticas públicas, é um tema muito caro. E é muito interessante a gente ver a composição, quer dizer, aqui no nosso auditório hoje, agora, nesse horário, está praticamente o pessoal da Ampal, mas acredito que pela via da TV Alerja, mas assim, a composição realmente é muito acadêmica. Então, ao mesmo tempo que a gente reúne esses colegas experts nessa área da advocacia parlamentar, toda essa qualificação acadêmica nutre muito esse nosso debate. E, quando a gente faz um painel, o Dante e o Robson organizaram essa sequência de temas e colocam a questão do legislativo dentro desse campo de política pública, isso é muito caro. E toda a minha parte acadêmica eu fiz dentro, tem muito a ver com a parte política pública na área ambiental. Então, eu fiz meu doutorado em planejamento urbano, saí do direito. Mas essa sensação de que política pública, o quanto o parlamento pode fazer uma diferença e o quanto a gente, como advogado público, advogado de assembleia, assessorando os parlamentares e defendendo, principalmente, as nossas leis, no sentido de que leis que vêm instituir, implementar a política pública possa ser realmente valorizada e validada pelo judiciário, é uma função muito importante. Então, sem mais delongas pelo horário, eu vou começar. O nosso painel é a competência do Poder Legislativo na formulação e monitoramento das políticas públicas. Concedo a palavra ao nosso primeiro painelista, doutor Filipe Fonte. Procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutor e mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Master of Laws em Direito pela Harvard Law School e professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro. Então, concedo a palavra. Pode começar. Boa tarde, muito obrigado, presidente. Queria dizer, inicialmente, que é uma honra falar aqui na Alerj, ter sido convidado pelo Dante, uma pessoa de quem eu agradeço ao presidente da Assembleia, ao procurador-geral o convite. Quer dizer que é uma honra estar ao lado também do Eduardo e da Roberta. Eu sou um grande fã da Roberta, acompanho as colunas dela já a longa data, acho que ela é uma voz importantíssima no debate público brasileiro. Então, assim, não é protocolar a minha honra. Eu, de fato, fico muito feliz de falar aqui. A minha ideia aqui é ser convidado para falar no Parlamento do Rio de Janeiro sobre o papel do Legislativo nas políticas públicas no Brasil em 2024. Eu não sei se é um convite para uma palestra ou para uma sessão de terapia, com grande risco de virar catarse coletiva. Bom, mas a minha ideia aqui é tentar organizar essa exposição da seguinte maneira, prometo que eu vou ser curto, como todos os palestrantes, pretendo falar um pouco sobre o conceito de políticas públicas, o que são, para que servem, e depois eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que pode ser o papel do poder legislativo nas políticas públicas. Então, são esses dois temas aqui que eu vou falar brevemente. Quando a gente fala de política pública, é um tema superimportante, as pessoas comentam nas eleições. As políticas públicas têm um campo próprio de estudo, a chamada Policy Science, que não se confunde com as ciências políticas, mas a gente confunde uma coisa com a outra. A Policy Science é fundada, começa a ser estudada nos anos 1920, são consolidadas os estudos em 1950, e elas começam a ser estudadas nesse momento histórico por uma razão, porque é ali que o Estado começa a fazer mais gasto, a participar de maneira mais intensa por meio de arrecadação tributária no PIB. Quer dizer, depois das duas grandes guerras, o Estado cresce a sua participação na arrecadação do PIB e ele nunca mais volta atrás. E, na década de 1950, em particular, o que a gente tem são projetos, de fato, de desenvolvimento capitaneados pelo Estado. Nos Estados Unidos, a gente tem a chamada Great Society, do Lyndon Johnson. O modelo de desenvolvimento global virou uma casa no subúrbio, com o cachorro, um carro na garagem, os filhos e um emprego na indústria americana, e aquilo ali virou o sonho de consumo das pessoas, o modelo de desenvolvimento. E, na Europa, a gente tem a reconstrução no pós-guerra. Então, saber o que o Estado faz com o dinheiro, estudar o gasto público, a qualidade do que está sendo feito, se tornou um imperativo, e é ali que surgem os primeiros estudos da Policy Science, que não são legados até hoje. O grande founder-father aqui da nossa ciência é o Harold Lesswell, um professor americano que escreve sobre esse tema. E, no Brasil de hoje, estudar política pública eu acho que é um tema superimportante. No direito, muitas vezes, você percebe que as pessoas falam de políticas públicas, mas não estudam, de fato, esse material específico. Revisão de artigos e tal, eu vi muito isso. Mas, aqui no Brasil, é muito importante que se estude política pública. Sem querer ser hiperbólico, mas, no Brasil, a política pública produzida pelo Estado pode ser a diferença entre vida e morte das pessoas. Se uma política pública é ruim, a pessoa pode morrer em um hospital. E a educação é a mesma coisa. Tudo isso é muito importante. Então, assim, lá na PGE, eu tenho a fama, eu professo ideias liberais, liberais politicamente, liberais economicamente, me chamam até de liberal de repartição. Mas, eu acredito seriamente que o Estado brasileiro tem uma missão importante de desempenhar, não nego esse papel. Portanto, eu acho que aqui a gente tem um tema relevante para estudar. Bom, então, a gente pergunta o que é política pública. A gente vê esse tema, esse termo apresentado em muitos debates. A primeira coisa que vem à mente quando eu pergunto em sala de aula, eu já falei muito sobre esse tema em graduação, pós-graduação, é a atividade do Estado. Política pública é o que o Estado faz. Essa é uma definição excessivamente abrangente. O Estado faz muita coisa, a verdade é essa. E, se a gente levar essa definição adiante, a gente não tem muito como trabalhar, eu diria. Um autor americano, num livro super citado, chamado Thomas Day, em 1972, fala que política pública é tudo que um governo decide fazer ou deixar de fazer. Essa definição é interessante porque ela já coloca a ideia de intencionalidade na mesa. Então, às vezes, a política pública pode significar não fazer algo. Quando o governo americano, por exemplo, reduz a regulação sobre o sistema financeiro, acreditando que isso vai fazer o país crescer mais, a gente tem uma política pública negativa, talvez, de não fazer algo. Mas, ainda assim, esta é uma definição que me parece excessivamente abrangente. um outro autor, em 2000, ele diz que política pública é um curso de ação intencional construído por um autor, um conjunto de atores, para lidar com o problema ou motivo de preocupação. Então, aqui, além da intencionalidade, a gente tem um link entre a política pública e um problema ou motivo de preocupação. Quer dizer, essa definição avança um pouco no nosso estudo porque ela estabelece com um pouco mais de clareza que política pública tem um caráter finalístico. Ela se estabelece de maneira instrumental a um tipo de coisa, no caso, a um problema ou motivo de preocupação. Isso já nos dá um pouco mais de especificidade para lidarmos com esse conceito. E, mais, essa definição do Anderson é interessante porque, não sei se repararam, ela não fala de Estado. Eu estava lendo textos sobre o assunto mais recente e, nesses textos, se discutia o papel dos privados na solução de problemas públicos. E, em particular, nesse texto, o sujeito falava, olha, talvez, talvez... A gente tem um problema, por exemplo, uso de trabalho escravo em lavouras de cacau na Bahia. Qual é a solução convencional? A solução convencional é você botar lá um juiz, um promotor, um delegado, criar uma lei, transformar em crime, prender quem está praticando, botar na cadeia e acabou. Isso não tem sido uma abordagem efetiva. O que ele sugere? Ele falou, olha, de repente, se a gente conseguir a adesão das grandes empresas de chocolate do país, pode ser uma solução mais efetiva para esse problema, se esse cacau for certificado etc. E, nesse artigo, em particular, uns americanos chegam a falar que as grandes cadeias dos Estados Unidos seriam, hoje, muito importantes na realização de política pública. Então, se você conseguir a adesão do Walmart, por exemplo, a uma causa, você tem muito mais impacto do que uma legislação típica estatal, padrão. Eu andei, por algum tempo, flertando com o direito ambiental. Eu não costumo contar essa coisa. E eu fiz aula de direito ambiental nos Estados Unidos. E a professora dizia, enche a boca para dizer, olha, em 1970, os Estados Unidos fizeram sua revolução ambiental. E nós editamos leis que impediram que os Estados Unidos se transformassem no que hoje é a China em termos de poluição. só que, se você pegar a pauta de exportação chinesa, você vai ver que quem compra os produtos chineses são os americanos. Então, na verdade, a sua vitória regulatória foi, na verdade, uma exportação de poluição e de emprego. Mas, é, você não solucionou o problema de fato. Agora, quem sabe, se o Walmart aderir a soluções ambientais mais adequadas, você consegue ter uma solução um pouco melhor pensando em planeta. O professor brasileiro, Leonardo Secchi, ele chega a dizer que, na verdade, o adjetivo público da política não tem a ver propriamente com o Estado, tem a ver com a natureza do problema. Então, o problema é público e isso, sim, que demanda atuação da coletividade. E, para quem trabalha com direito administrativo, a ideia de um público não estatal já está razoavelmente consolidada. Então, a gente tem algumas definições. Aqui, no direito, a gente tem a definição da professora Maria Paula Dallari Butch, do pessoal da Escola de São Paulo, de Anos Grau, enfim, que opta por um caminho mais amplo. E, aqui, no Rio de Janeiro, a gente tem a professora Ana Paula de Barcelos, que acho que é quem escreve mais sobre o tema. Eu tenho um livro sobre o assunto. Vou fazer um merchan, tá? Tenho um filho pequeno. É, está aqui o livro. Depois eu mostro para vocês. E eu defendo uma acepção mais concreta sobre política pública, mas acho que, hoje em dia, a gente tem clareza de que política pública é algo que gira em torno do problema público. Então, feito esse registro inicial, agora acho que a gente pode falar um pouco sobre o papel do poder legislativo. Bom, quando a gente fala em política pública, a gente tem o chamado ciclo das políticas públicas. a teoria trata desse tema. Não que o ciclo de políticas públicas se verifique, assim, no mundo real. Quem trabalhou três dias na administração pública sabe que essa ordenação racional do ciclo das políticas públicas não se confirma no mundo real. É um processo um pouco mais... Eu ia dizer caótico, mas vou dizer intuitivo. Dinâmico. 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 Bom, gostei. Dinâmico. E sabe que não é exatamente assim. Mas, assim, do ponto de vista teórico, eu acho que a gente pode, primeiro, dar um valor heurístico para o ciclo das políticas públicas, e a gente pode estudar, eu acho que esse é um campo ainda aberto, como o poder legislativo pode atuar em cada uma dessas fases do ciclo das políticas públicas. Não é minha missão aqui tentar fazer isso, passar por uma a uma seria... Demoraria algum tempo. Mas, enfim, quais são essas fases? As fases são a identificação do problema, o agendamento, a formulação de soluções, a decisão quanto à solução, a implementação da política e a avaliação. A avaliação, obrigado. A avaliação quanto à política pública. E o poder legislativo, seguramente, tem um papel a desempenhar, provavelmente, em cada uma dessas etapas. Eu acho que a gente pode estudar. Eu acho que o papel do legislativo mais importante está nessas duas primeiras etapas, de identificação do problema e montagem de agenda. Identificação do problema. Bom, o que é um problema público? O que é um problema? Quando eu pergunto isso, pergunto isso nas graduações, na pós-graduação, as pessoas ficam... Queria mudar de emprego? Queria trocar de namorada, namorada? Queria mudar de casa? Esses são os problemas que as pessoas apresentam. Um problema subjetivo. Eu pergunto, quantas vezes você viu que tinha um problema na sua vida e, posteriormente, você foi lá e resolveu o problema apenas para ver que sua vida piorou? Você trocou de emprego, um mês depois, você pede para voltar para o emprego anterior. Você terminou? Pede para voltar. Enfim, essas coisas acontecem. E por que eu digo isso? Porque essa relação entre o problema, entre o status quo que você vive e o estado ideal de coisas, que é o que você imagina que você quer viver, que isso forma o problema, essa distinção entre esses dois momentos, não é exatamente uma relação de melhor ou pior. Pode ser que a gente chegue à conclusão que, depois, a vida piorou. Não é isso? A construção do problema não é um dado objetivo da realidade. Na natureza, não tem problema para a política pública. Não tem. Isso não existe. O problema é um construído, seja do ponto de vista psicológico individual, seja do ponto de vista social, coletivo. Então, o problema é feito dessa forma. E a grande pergunta que a gente tem para fazer é como é que um problema individual se transforma em público? Rios e rios de tinta em policy science, em política pública, foram escritos sobre esse tema. Rios e rios. Como é que a gente faz isso? É via imprensa? É via decisão coletiva? Como é que faz? E aí, na semana passada, discutindo um outro tema de direito condicional em sala de aula, um aluno falou para mim que a regra da maioria era uma ideia de democracia formal e que podia levar à tirania. e eu disse para ele o seguinte. Eu falei, olha, o parlamento, que é a expressão máxima da democracia em um país, ele é formado de maneira proporcional, mas, enfim, segundo regras eleitorais, e a regra da maioria que o parlamento exprime, embora você tenha chamado aí de democracia formal, isso não é exatamente formal. Tem um valor associado a essa regra da maioria, que é o valor da igualdade política das pessoas. A igualdade política significa que eu, tendo feito dois mestrados, um doutorado, minha opinião sobre as questões políticas de um país falem exatamente a mesma coisa do que um sujeito que está ali na porta vendendo amendoim. E essa é a importância do parlamento, de colocar todo mundo nesse mesmo patamar de opinião, de peso na formação da vontade política. Então, soluções que passem por outras instituições, elas devem ser vistas com algum grau de desconfiança, não estou dizendo que elas serão sempre legítimas, mas elas têm algum grau de desconfiança porque elas não partem dessa premissa da igualdade política fundamental. Pessoal, essa não é uma ideia de muito curso histórico. Ela tem, no máximo, 200 anos. Essa não é uma ideia que as pessoas concordem de modo geral. Não é difícil você encontrar uma opinião de que X, Y ou Z não deveriam estar votando. E nada garante... É sério? E nada garante que, daqui a 10, 20, 30 anos, ela continuará sendo mainstream no mundo. O progresso é uma ideia iluminista também, que pode ser que a coisa dê errada para trás. Então, o parlamento precisa ter... Eu acho que, no Brasil, o parlamento não tem o respeito que ele merece. Parte por preconceito, parte por desconhecimento. Eu lembro, na graduação, de ter lido um livro do professor chamado Jeremy Waldron, professor da NYU. O nome do livro é A Dignidade da Legislação. E o primeiro capítulo do livro é sobre como os advogados torcem o nariz para os parlamentares. Afinal de contas, nós, advogados juristas, perdemos muito. O direito era fruto da tradição que nós usávamos lá, os gozadores, os juízes. E, hoje, quem produz o direito é o parlamento. Então, precisamos ter um trabalho de revitalização desse papel do parlamento. Eu acho muito importante. E, na política pública, em montagem de agenda, da identificação de problemas, o papel é essencial. No meu livro, eu defendo que as políticas públicas têm três elementos essenciais, que são as leis habilitadoras, a gente trabalha com o princípio da legalidade, as leis orçamentárias e a discricionalidade administrativa. O parlamento decide qual é a agenda pública que se vai fazer por meio das leis, ou, pelo menos, deveria ser assim. Por quê? Porque, aqui no Brasil, além dessas limitações que são próprias de preconceito e desconhecimento, a gente ainda tem limitações institucionais. Eu desconheço o país que tenha o nível de iniciativas privativas que a Constituição de 1988 implementou aqui. O artigo 61 da Constituição, eu acho que é uma jabuticaba. Só tem no Brasil. E mais. E a interpretação dada ao artigo 61 foi uma interpretação expansiva até recentemente. Eu acho que o Supremo usava argumentos formais e o Judiciário usava argumentos formais muitas vezes quando não gostava da decisão do ponto de vista meritório, achava que era ruim economicamente. E aí julga inconstitucional por vício de iniciativa, por vício de competência, prefere usar essas estratégias ao invés de enfrentar a questão de peito aberto, que muitas vezes é uma questão de livre iniciativa. Não dá. Tem uma linha aqui, senão pode passar. Pronto. E acho que o Tribunal deu um passo atrás agora ao julgar o tema 917. No tema 917, o Tribunal disse que a lei parlamentar, de iniciativa parlamentar, mesmo que seja criadora de despesa e definidora de política pública, ela é constitucional, o que me pareceu sempre muito claro. As regras do artigo 61 devem ser interpretadas restitivamente, pelo menos de maneira estrita, porque se trata de uma exceção à liberdade parlamentar. Nunca vi parlamento tão cerceado como no Brasil. E, felizmente, nesse aspecto, a Procuradoria de Estado agora, que dava numerosos pareceres dizendo que as proposições, os projetos de lei são inconstitucionais, mudou de opinião e passou a admitir que haja projeto de lei parlamentar, dizendo que é constitucional, tratando de política pública, ainda que haja incremento de despesa, desde que não haja alteração de atribuição expressa da administração e que ela possa se encaixar nas atribuições atualmente existentes. O que, venhamos e convenhamos, é a maioria dos casos. Esse caso, em particular, do tema 917, não sei se sabem, mas é um caso envolvendo o próprio Rio de Janeiro. Foi a Câmara dos Vereadores, o município, que editou uma lei tratando de câmera escola, dizendo que tem que ter. Eu acho que câmera em escola é um assunto particularmente sensível, mas me parece muito razoável que um parlamento possa, pensando em segurança das crianças, desde lá, dizendo que tem que ter câmera em escola. Eu acho que há outros problemas aqui, enfim, em outras fases do nosso ciclo de políticas públicas. por exemplo, problemas de processo de orçamentação, no Brasil, falam que o parlamento lidar com o orçamento é antidemocrático. Assim, a primeira função do parlamento foi cuidar do orçamento. É medieval uma conquista. É assustador um pouco. Enfim. E acho que há espaços também para avaliação. Eu sei que a casa aqui atuou, no caso envolvendo os deputados que foram até uma repartição pública, e depois veio uma alivina dizendo que não podiam entrar. Eu não li a decisão, mas já fico perplexo simplesmente saber que tem uma decisão judicial que não deixa que o parlamentar entre em uma repartição pública. Estadual. parlamentar estadual é repartição pública estadual. Nós temos uma emenda constitucional daqui do Rio de Janeiro permitindo a entrada. Está com a arguição de constitucionalidade, mas, até que não se julgue, ela está em pleno vigor. Então, assim, para problematizar ainda mais essa decisão judicial, a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma emenda constitucional que permite expressamente a entrada do parlamentar. Muito boa a colocação. É, eu fico muito perplexo com essas decisões e acho que há um largo espaço para o desenvolvimento acadêmico, até para a advocacia legislativa, naturalmente, assumir essa posição de defesa de prerrogativas numa perspectiva mais ampla de como o parlamento, de fato, é um órgão essencial para a democracia. Tá bom? Era esse o recado. Obrigado. Agradecendo muito a sua colocação. E é interessante a gente ver o panelista professor, a maioria que é professor, e a didática realmente ajuda bastante a acompanhar, não só acompanhar, mas ficar preso na exposição. E a questão do tema 917 que você tocou, ela é, pelo menos para mim, eu acho que para todos nós procuradores, ela é muito cara, porque, apesar de ser óbvio, o fato de estar consagrado num tema facilitou tanto a nossa posição, as defesas da gente. Agora, mesmo assim, no âmbito do nosso Tribunal de Justiça, na nossa prática, ainda tem muita resistência. Imagina. Então, o tema 917, querendo ou não, foi um bálsamo, né? Então, vamos passar agora a palavra à querida professora Roberta Simões. Vou ler rapidinho o pequeno currículo que está aqui. Advogada do Senado Federal, doutora em Direito pela Universidade Alicante, na Espanha, doutora e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, professora da Universidade de Brasília, e agora é uma figura presente no Rio de Janeiro para nos ajudar nos intercâmbios. Com a palavra, professora. Obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui, doutora Denise. Uma honra. Queria começar saudando o doutor Filipe Fonte, a quem muito me honra, me honra a mim estar aqui no dia de hoje. Preciso externar mais uma vez o agradecimento a ele. Ele que foi o idealizador dessa etiqueta que já colaram em mim de alguém especialista em Direito Parlamentar. Se isso existe, se essa linda urbana que circula existe, isso é graças ao doutor Filipe Fonte, que me estimulou a publicar um livro que está intitulado Estudos de Direito Constitucional Parlamentar, e eu tive a honra de tê-lo prefaciando o livro. Então, aproveito para agradecer. É uma honra estar aqui a convite mais uma vez do doutor Robson, do doutor Dante. É muita satisfação estar aqui nesse encontro mais uma vez a presença do nosso doutor presidente, do doutor Ricardo, da Ampal. E é uma grande satisfação ver esse auditório lotado de colegas de carreira, da nossa carreira, que ainda é pequenininha, viu, doutor Filipe Fonte? Mas nós estamos fazendo coro, e pela primeira vez aqui, eu, como advogada do Senado, estou tendo a honra de contar com colegas já da nova geração. Em poucas semanas, eu completo 15 anos como advogada do Senado, e estou tendo aqui na plateia três colegas já da nova geração, doutor Isabelle, que presidiu a mesa anterior. Tem aqui o Pedro e Cláudio. Então, eu fico muito feliz com a presença de todos. Bem, feitas as saudações. E doutor Soto, claro, não posso esquecer. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com ele. Bem, essa coisa da didática do professor, isso tem a ver com o seguinte, é muito difícil dar aula para estudantes de graduação, eles são meio dispersos. Então, às vezes, a gente tem uns truques assim, de prendê-los, prender a atenção deles. Então, a minha estratégia é tentar fazer algum PowerPoint, e essa é a maneira também que eu me livro de olharem para mim, as pessoas olham para a tela, e aí eu fico menos tímida. Embora não pareça, eu sou tímida. Bem, então, eu vou me ater aos pontos que eu preparei também, e eu imaginando, sem ter conversado com o doutor Filipe, eu imaginava que ele ia focar na elaboração de políticas públicas, então eu vou passar rapidamente pela elaboração e vou focar na outra etapa do nosso painel, que é a avaliação, e focar na avaliação pelo poder legislativo. E eu gosto de começar... O primeiro ponto de conversa aqui no dia de hoje é enfatizar isso que o doutor Filipe falou agora há pouco. Em uma democracia, o processo de elaboração das políticas públicas é um processo de negociação de interesses também. Não é só técnica. É um processo que é técnico-político. E isso, às vezes, as pessoas têm, de fato, dificuldade de entender, de por que o legislativo se mete, mete a mão e, às vezes, na ótica de alguns, piora políticas públicas, enfim. Mas o ponto que eu vim defender aqui é que é o que se espera do legislativo. É o que se espera, que ele realmente se intrometa, que ele não seja um mero carimbador das opções do executivo, porque é no legislativo que vão ser conciliadas as diversas aspirações contra apostas, ambas igualmente válidas. O segundo ponto, pegando esse gancho, dada essa definição de políticas públicas, dada essa premissa fática do que são as políticas públicas, é conceber que o processo de avaliação é a continuação desse processo de elaboração. É a contraface. Então, o processo de avaliação das políticas públicas é tão técnico-político quanto a própria elaboração. E essa avaliação também cabe ao Poder Legislativo. E a gente vai ver que eu vou comentar a experiência do Senado na avaliação de políticas públicas para ajudar aqui. Mais cedo, teve o painel do Dr. Luiz Paulo, deputado da Casa, comentando do quanto o legislativo controla. Inclusive, tem a própria – isso eu não sabia – a previsão na própria Constituição do Estado do Rio de Janeiro, prevendo essa competência para o legislativo avaliar o plano estratégico de longo prazo de desenvolvimento do Estado. Eu tinha procurado no regimento interno da LERJ e não tinha encontrado. Mas que bom que existe essa competência. E eu vou, comentando a experiência do Senado, mostrar como essa competência pode ser institucionalizada dentro das Casas Legislativas. e, no final, vou passando por isso, defender também, pegando um gancho na fala do Dr. Rodrigo, que nos antecedeu, desse papel da avaliação das políticas públicas. Para que serve a avaliação de políticas públicas pelo legislativo? E aí eu vou defender que essa atividade é muito parecida com a de uma CPI, porque, por vezes, ela vai simplesmente produzir informação, informações que depois vão ser também apreciadas politicamente. Bem, são esses os três pontos. Vamos lá traçar do plano de voo. O Dr. Filipe já fez o favor de asfaltar, pavimentar aqui toda a parte de políticas públicas. Ele citou um dos autores que eu gosto muito, que é o Laswell, e a definição dele, para mim, é uma das melhores. Ele fala o seguinte, que políticas públicas são, basicamente, quem ganha o quê, quando e como. É a definição mais sintética e, para mim, uma das mais precisas. E a ideia desse sentido, de quem ganha o quê, quando e como, diz respeito aos processos, ao processo decisório. Então, os processos importam. Eu tento nas aulas, quando estou ensinando e compartilhando os conhecimentos com os alunos, enfatizando como é que a gente avalia o processo decisório, como é que a gente avalia uma política pública em primeiro lugar. É olhando como ela foi construída. Então, esses processos importam. como a política pública foi elaborada, quem foi ouvido, quais foram as instâncias, as fases, se houve audiências públicas, se houve participação, enfim, se houve colaboração. Sendo certo que existem diversos atores. Então, o legislativo não é o único, nem o executivo é o único. Também tem um importante papel, que é o da burocracia, dos próprios destinatários. Então, a elaboração de políticas públicas é um processo multidimensional e complexo, por natureza. Então, conceber essa dificuldade, essa complexidade, é um pressuposto de a gente conseguir entender melhor a dinâmica das políticas públicas, como isso tudo é meio fluido. E ainda nessa perspectiva, pegando essa definição de política pública é quem ganha o quê, quando e como, pegar também a ideia de que toda política pública implica restrições de direitos para promover outros direitos. Então, restrição e promoção de direitos caminham juntos nesse processo. E é por isso que a elaboração de políticas públicas importa, e também a avaliação consequente, porque tudo isso envolve gasto público e, devido à elaboração de políticas públicas, a tentativa de racionalização desse processo se presta como um instrumento otimizador dos gastos públicos. Então, quanto mais eficientes, eficazes, quanto mais acertadas sejam as políticas públicas, maiores as chances de isso economizar gastos públicos, porque a avaliação, em tese, vai oportunizar informações que podem, inclusive, descontinuar as políticas públicas quando elas alcançam os objetivos. Enfim, toda essa preocupação com políticas públicas faz muito sentido. Para alguém que não concordasse até aqui, espero ter convencido. Então, o primeiro ponto, já entrando na palestra mesmo, é esse. Então, o que é que se espera do Poder Legislativo em matéria de políticas públicas? Que ele não seja um mero carimbado. Acho que esse é o principal papel. Então, o que se espera do Poder Legislativo é justamente essa interferência, essa interação. E, claro, na literatura existem diversas classificações voltadas para mapear os diversos comportamentos possíveis do legislativo, aqueles que são mais intrusivos ou mais participativos, colaborativos. E o exemplo clássico é o Congresso americano, que é uma das especialidades aí do Tossoto, que ele gosta muito do direito americano. O Congresso dos Estados Unidos é tradicionalmente classificado como um dos legislativos mais colaborativos, porque eles conseguem efetivamente, pela infraestrutura organizacional, a capacidade institucional que eles têm lá, de desenhar políticas públicas do zero e fazê-lo muito bem. Enfim, existe depois uma outra gama intermediária de legislativos que conseguem obstruir iniciativas do Executivo, que conseguem colaborar. E existem as outras que são simplesmente omissas, que só servem para chancelar as escolhas. Então, vejam, tem aí uma ampla gama de atuações possíveis do legislativo nessa interação com o Executivo. E o que se espera, então, é que a atuação do legislativo sirva para evitar políticas que não sejam ajustadas às necessidades sociais, evitar políticas que não estejam contemplando a realidade fática dos destinatários. Então, o principal papel dessa interação executiva e legislativa vai ser especialmente oportunizar isso. e, claro, há diferentes espectros de atuação, níveis de atuação, e isso varia especialmente conforme a temática de cada política. Nem todas as políticas vão exigir o mesmo nível de interação do legislativo e a peculiaridade organizacional do próprio legislativo. Mas, cedo de manhã, já foi comentado aqui o arcabouço constitucional da previsão da competência de avaliar políticas públicas. Eu já estou entrando no segundo ponto de avaliação propriamente dita. Não vou me ater muito nessas questões. Já foi conversado aqui no dia de hoje, mas está aqui no artigo 37, parágrafo 16, incluído pela Emenda 109 de 2021, que existe a obrigação dos administradores públicos para o administrador público de avaliar a política pública. E a avaliação, pelo que a gente já está comentando aqui, tem todo esse papel importante de racionalizar os gastos públicos, de otimizar, verificar e produzir informações que vão ser apreciadas politicamente. Notem o quanto demorou para essa previsão ser inserida constitucionalmente. Isso foi apenas em 2021. Só que, tradicionalmente, já havia, tanto na literatura como nas experiências, a convicção de que existe um dever pós-legislativo de atuação do próprio legislador. A atividade dos legisladores não se encerra com a aprovação da lei. Continua depois dela. E isso... Enfim, o doutor Celso também gosta dessa área. Há mais de 50 anos, ou 60 ou mais, o próprio Tribunal Constitucional da Alemanha tem jurisprudências que, para evitar a declaração de inconstitucionalidade de leis, dizem que o legislador tem que avaliar isso aqui e tenha um juízo de prognose necessário e remetem para o legislador tomar a decisão. Então, na Alemanha, isso é uma estratégia para que eles não declarem inconstitucionais. E aí, assim, eu não vou descer em detalhes dessa casuística, mas tem vasta literatura mostrando essa jurisprudência que, na Alemanha, é muito forte, de um dever de monitoramento pós-legislativo, como parte da obrigação de legislar. E aí, na ordem que, completando com a fala do Dr. Luiz Paulo mais cedo, essa é uma competência que mistura atividades legislativas e fiscalizatórias ao mesmo tempo. Porque, assim como avaliar a política pública, o legislativo está examinando a implementação por parte do executivo, e, ao mesmo tempo, ele está revisando a própria atividade legislativa de elaborar leis. Então, a avaliação vai ficar sempre ao meio caminho dessas duas questões. E, vejam, como eu dizia, a ideia é, nesse momento de avaliação das políticas públicas, angariar informações que sejam capazes de verificar se aquelas políticas públicas estão efetivamente atendendo aos objetivos e aos interesses dos destinatários. Então, vejam, cabe ao legislativo pesar isso também, as novas circunstâncias fáticas advindas da elaboração. E aí, como eu dizia, a maior parte da literatura se foca na fundamentação jurídica, isso é um ponto superado. E eu acho que o desafio nosso, nós que estamos nas carreiras do legislativo, é pensar como o legislativo pode fazer isso, como institucionalizar essa prática dentro das casas. Só a guisa de ilustração, antes mesmo de 2021, uma das organizações que avaliam políticas públicas é essa CLEAR, é uma entidade vinculada à FGV São Paulo, que é o Centro de Aprendizagem e Avaliação de Resultados para a África Lusófona e Brasil. Essa entidade existe desde 2015. Então, notem o quanto a emenda constitucional que previu, colocou no texto da Constituição, está atrasada. Já desde 2015 isso já existia. Ou seja, a atividade de avaliar políticas públicas, inclusive no plano privado, porque essa é uma entidade privada. Então, não existe monopólio do Poder Legislativo em avaliar as políticas públicas. Então, está aqui o CLEAR, que o objetivo é fomentar essa agenda de monitoramento, eles oportunizam capacitações, disseminam metodologias, eles têm casos de políticas avaliadas. Para quem tiver interesse, é só visitar o site. Outra experiência também pioneira, anterior à previsão constitucional, é a que ilustre citação do Estado do Espírito Santo, a terra do nosso querido presidente, doutor Ricardo, que desde 2017 já tinha instituído, no âmbito do Estado do Espírito Santo, um sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas no plano estadual. Então, o Espírito Santo tem uma experiência pioneira, está disciplinado nessa lei aqui, que é a Lei Estadual, Lei Estadual 10.744, desde 2017. Quem executa essa avaliação é o Instituto Jones dos Santos Neves, que é uma entidade também no plano estadual, dedicada, enfim, entre outras atribuições, a executar essa avaliação de políticas públicas. E eles também são pioneiros em metodologias e em disseminar essa prática de como avaliar, de como monitorar. E também tem um caso bem sucedido. O doutor Ricardo pode falar disso aqui melhor do que eu, que é a terra dele. E também no plano federal, eu citaria a existência do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, que é um órgão do Executivo, do Poder Executivo Federal, que existe também desde 2019. Ele foi criado em 2019 e, quando foi ano passado, ele foi reestruturado por esse decreto aqui, que é o Decreto nº 11.558, de 2023, e que conferiu um novo arcabouço institucional ao CEMAP, que é o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Então, toda essa volta para dizer isso. O Legislativo não avalia sozinho. Existem outras instituições. Como também dizia mais cedo no painel mediado pela doutora Isabelle, Pedro Dionísio falava da sobreposição, dos perigos, da redundância de controle. Nós não temos nenhum tipo de dilema, não é nenhum problema que hajam diversas instituições para avaliar políticas públicas. Pelo contrário, quanto mais gente dedicada a produzir esse tipo de informação, melhor. Inclusive, é o CEMAP quem avalia e implementa, desde então, a obrigação do artigo 37, parágrafo 16. Então, o CEMAP anualmente envia esses relatórios, desde então, e esses relatórios das políticas públicas avaliadas subsidiam as leis orçamentárias, como determina o próprio texto da Constituição. E aí, vejam, estou falando aqui várias experiências, no plano estadual, no plano federal, para chegar onde eu queria chegar, que eu tinha dito a vocês, que era a experiência do Senado, que, coincidentemente, foi a primeira de todas nessas experiências históricas que a gente está comentando aqui. Desde 2013, existe a Resolução 44 de 2013, que incluiu no regimento interno do Senado a obrigação, enfim, não é bem a obrigação, mas é a competência de avaliação legislativa das políticas públicas. E isso foi, na época, uma iniciativa do presidente Renan Calheiros, que encampou essa ideia de que o legislativo também tinha que avaliar as políticas públicas. Isso veio no bolso de uma série de outras providências que ele tomou, na época, como presidente do Senado, criou uma Comissão Senado do Futuro, enfim, instituiu diversas outras medidas. E aí, o que ele fez foi inserir no regimento interno esse artigo, que é o artigo 96b, que prevê que as comissões temáticas, as comissões permanentes, dentro de cada uma de suas áreas de atuação, podem escolher políticas públicas para avaliar. E essa avaliação vai seguir um roteiro, um roteiro que está disciplinado aqui no próprio artigo 96b. Anualmente, são escolhidas políticas públicas. Essa escolha tem que ocorrer até o último dia útil do mês de março de cada ano. Essa não é uma obrigação propriamente, é uma liberalidade, e cada comissão adere se quiser, mas tem havido uma boa adesão. E aí, para avaliar essa... Para realizar essa avaliação, após a escolha das políticas públicas, é traçado, é designado o relator, depois é designado... O relator fica encarregado de apresentar um plano de trabalho, com um calendário e com providências que têm que ser tomadas para essa avaliação de políticas públicas, dentro do legislativo. E isso implica, por exemplo, lançar mão dos mecanismos tradicionais de fiscalização, com base no artigo 50, de pedidos de informação ao executivo. Então, é o legislativo pedindo informação ao executivo para poder avaliar a política pública. Então, não necessariamente é o próprio legislativo produzindo isso, mas, um tempo depois, foi inserido aqui esse parágrafo quinto, que não estava na redação original do artigo 96b, que previu a possibilidade do Data Senado, que é um instituto pertencente à Secretaria de Transparência do Senado Federal, que produz pesquisas, pesquisas de opinião, enquetes, e o Data Senado também colaborar nessa atividade de avaliação. E, enfim, embora o artigo 96b não traga audiências públicas, elas também são realizadas dentro do legislativo para a avaliação dessa política pública, das políticas públicas. E, mais ou menos, é esse um roteirinho aqui que eu peguei de um dos trabalhos de uma das colegas do Senado que esquematizou e se propôs a avaliar empiricamente como vem sendo executada essa atribuição. Então, se escolhem as políticas, se designam um relator dentro da comissão, é elaborado um plano de trabalho, e esse plano de trabalho implica requisições de informações em geral, alguns externos. E, após a implementação desse plano de trabalho, o relator fica encarregado de elaborar um relatório geral, avaliando a política pública, e esse relatório, oportunamente, vai ser incluído no calendário da comissão para ser votada na comissão. E esse relatório final pode conter uma série de providências, de sugestões encaminhadas, inclusive, a órgãos externos, com o objetivo de aprimorar, de aperfeiçoar, de colaborar para a política pública. Aí, só para distrair um pouco vocês, tem aqui alguns exemplos, esses requerimentos com base no artigo 96b estão disponíveis. A gente tem que colocar isso na internet e rapidamente aparecem. Então, cada comissão tem os seus requerimentos com esse fundamento, no artigo 96b, que é a avaliação. Alguns são aprovados, outros não. Então, todas as comissões, como eu dizia, vêm aderindo a essa atribuição. A despeito de não ser uma obrigação, o regimento interno teve esse cuidado, tem havido uma adesão. Assuntos sociais, vejam, várias políticas públicas aí, educação e cultura. E aí eu entro aqui na análise de por que escolher as comissões permanentes. A ideia é justamente não criar mais uma unidade organizacional dentro da casa e aproveitar a infraestrutura que já existe das próprias comissões, que tradicionalmente são o locus de debate especializado e, ao mesmo tempo, de canal de abertura para a participação dos interessados. Então, se une útil ao agradável usando a infraestrutura que já existe. Enfim, na época, os relatos de quando essa competência foi instituída era de receio dos servidores, porque sobrecarrega um pouco as atribuições, mas, por outro lado, é uma atribuição que se soma e, na verdade, auxilia na execução das demais tarefas de fazendar projetos de leis, produz informação. Então, essa resistência foi somente inicial, porque, basicamente, a maioria aderiu. E o determinante para o êxito disso funcionar é que as comissões tenham estruturadas as equipes de apoio. Já está vindo aqui o bilhete. Estou mais ou menos... Vou correr, vou correr, vou correr. Correndo, então, para ilustrar. Aqui, por exemplo, houve esse requerimento muito importante de uma avaliação de uma política pública, que foi a política nacional de assistência integral à saúde da mulher, em que foram determinadas, por exemplo, investigações sobre por que as mamografias não estavam indicando os cânceres, porque vinha aumentando a mortalidade de mulheres por câncer de mama, e, enfim, coisas desse tipo. A avaliação do programa Ciências Sem Fronteiras, que foi bastante polêmica na época. Então, várias políticas públicas já foram avaliadas com base nesse artigo. E as perguntas que são respondidas são as perguntas tradicionais, saber se os recursos estão sendo empregados, se os processos estão ocorrendo a tempo e modo, se os serviços estão chegando ao público-alvo desejável. Enfim, se trata de produzir informação. Uma das recomendações de um dos relatórios finais da avaliação da política pública do Pronatec foi a proposição desse projeto de lei. Então, das recomendações também podem surgir sugestões de proposições legislativas. E aí eu sinto esse PLS-478, que foi bastante polêmico, porque ele quer incorporar a avaliação na própria Lei Complementar 95, está tramitando. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Andando rápido, não vou falar mais do monitoramento. Passando aqui a parte da tecnopolítica, que era um dos pontos que eu tinha prometido falar. A avaliação... Professor Filipe, não sei se os seus alunos, pelo que você contou, parecem os meus também. Eles olham assim... Mas como assim, professora? O legislativo quer diminuir a Amazônia legal, mas como pode não ter critério técnico? Não, veja bem. Em uma democracia não tem assunto que não possa ser debatido. Ou seja, assim como não podemos eliminar a Amazônia legal, porque isso seria realmente muito chocante, não pode também tornar intocável o tamanho dela. Vamos, talvez, encontrar o meu termo de diminuir um pouquinho. É uma avaliação política. Os interesses são legítimos. Então, repito, o que serve para explicar a elaboração de políticas públicas serve também para a avaliação. Às vezes as pessoas têm a ideia de que a avaliação é um procedimento estritamente técnico, norteado por neutralidade, por uma metodologia quase científica e cartesiana, e isso não existe no legislativo. E nem é desejável que assim o seja, porque toda vez isso vai ser sempre politizado. Enfim, a natureza da avaliação, tal como ela está desenhada para o legislativo, é fornecer subsídios para uma tomada de decisão depois, que vai ser política. E esses subsídios... Enfim, vou avançar aqui para chegar já no ponto, porque eu já ultrapassei meu limite, 16 minutos aqui. E a metáfora que encontrei para explicar essa avaliação como ela é pelo legislativo, ela é como uma fotografia. Então, a qualidade da fotografia não é determinada muito se ela é colorida, se é o equipamento mais avançado. A ideia é que quem examina, quem tira a foto, quem faz a avaliação da política pública pode escolher o melhor ângulo, pode escolher o enquadramento, enfim, vai ter uma destreza de quem faz a avaliação. Então, a avaliação vai ser útil, vai ter sua beleza. Então, é a melhor metáfora para explicar essa competência de avaliar políticas públicas pelo próprio legislativo. Então, a ideia é que se pode fazer isso, se pode tirar vários tipos de fotos, e o meu conselho aqui para brincar é que não pode usar Photoshop, porque aí é fraude. E, concluindo, eu vou fechar com essa frase aqui do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que acho que é muito ilustrativa do que eu comentei aqui agora, do que o professor Filipe também comentou, que é basicamente que não existem políticas públicas corretas. Então, assim, que em uma democracia o que se espera é ter um método próprio de definição das políticas públicas, que as decisões resultam dessa adaptação negociada de interesses de acordo com normas transparentes definidas no espaço público. Então, essas políticas não refletem a suposta onisciência de tecnocratas esclarecidos, que isso é algo que toda vez que eu falo alguém olha esquisito. E, assim, a ideia aqui representa essa depuração de interesses legítimos em um conserto de vontades entre elas e o próprio governo. Então, eu agradeço, peço desculpas por ter passado o tempo e agradeço mais uma vez o convite. É uma honra estar aqui no dia de hoje e devolver a palavra. Muito obrigada. É muito complicado, num evento desses, a gente ter o problema do tempo, intermediar tempo, porque realmente a gente perde a noção do tempo. e uma coisa ficou assim, para mim, pelo menos, professora Roberta, e acredito que para todo mundo, você me convenceu. A questão ficou muito fácil e convincente a eloquência desse conteúdo da colocação. O que eu fiquei pensando aqui, sabe, doutor Ricardo, eu acho que tem que pensar nos próximos eventos congregar o judiciário, porque um tipo de painel desses, em que vem o executivo, que eu digo o profissional do executivo, o legislativo, mas isso tem que ser levado para o judiciário, porque as nossas batalhas no contencioso, elas são muito frias. Se o judiciário, eu falo muito pela realidade nossa aqui do Rio, não estou falando do STF, mas se o judiciário se chegar perto e isso entender em outra instância, não no processo, mas entender num fórum desses, eu acho que ia ser tão mais rico, tão mais proveitoso para todo mundo, porque, escutando assim os painelistas, fica assim, qual o problema? O legislativo tem tudo, como não? Mas eu acho que tem muita resistência, tem muito preconceito por uma série de questões, mas, assim, fortalecer a figura e o espaço do legislador é uma tarefa, às vezes, um pouco em glória. Não é 117, mas... Enfim, passo a palavra para o nosso próximo painelista, com muito orgulho, Eduardo Henrique Loli. Loli? Loli. Ele é procurador da Assembleia Legislativa de Goiás, mestre em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás, Especialista em Jurisdição Federal em Direito Tributário. Passo a palavra. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui ao anfitriã Denise e ao anfitrião Dante, demais colegas do Rio de Janeiro, pela organização desse brilhante evento. Ao Dante, especialmente, pelo convite, a oportunidade de estar participando aqui nessa banca, num tema que é tão caro, tão importante, que é o das políticas públicas, e, ainda mais, na presença de colegas que têm uma expressividade tão grande, tão relevante nessa matéria, como a professora Roberta Simões, que teve uma brilhante fala agora, e o professor Filipe Fonte também. É um prazer conhecê-lo pessoalmente e estar aqui nessa banca para discutir esse importante assunto. Bom, comentar um pouquinho sobre... tentar trazer alguns aspectos complementares, apesar de todos os ensinamentos que foram ditos aqui, compartilhar um pouco da experiência que nós estamos tendo lá em Goiás em relação a um programa de mestrado profissional que foi instituído pela Universidade Federal de Goiás em 2017, do qual eu sou egresso, me formei no mestrado lá em 2022, que é justamente um programa profissional de mestrado em Direito e Políticas Públicas. Foi um programa que, na época, houve um convênio com a Assembleia Legislativa de Goiás e vários outros órgãos públicos do Estado, Ministério Público, Judiciário, Procuradoria do Estado, Procuradorias de Municípios, justamente para tentar trazer esse diálogo entre o direito e as políticas públicas, que é algo que é um debate ainda muito recente no direito. Nós, operadores do direito, não estamos acostumados a discutir políticas públicas, porque políticas públicas é um campo em que você, geralmente, põe na mesa economistas, cientistas políticos, sociólogos, enfim, profissionais das mais diversas áreas, porque a própria definição de políticas públicas traz isso. Os problemas politicamente determinados e socialmente relevantes, que são objetos de tratamento pela política pública, envolvem todo um leque de conhecimento que necessita ser agregado para que tenha, enfim, um tratamento mais assertivo possível. Nós, do direito, não estamos acostumados a dialogar com os colegas da economia, da ciência política, e isso já é um primeiro e grande desafio de nós nos inserirmos nesse debate de políticas públicas. Mas o direito também tem a sua voz e deve ter a sua voz ao lado desses demais profissionais, porque as políticas públicas possuem essa conformação legal, legislativa, ou a título normativo, ou legislação em estrito senso, propriamente dito, mas as políticas públicas, via de regra, têm uma normatização e, muitas vezes, o problema da política pública pode estar no próprio nascedor, na própria normatização que está ali, de uma forma ou outra, limitando a eficácia daquela política pública. Então, eu e o meu colega Danilo, que está aqui também, somos egressos desse programa e tivemos a oportunidade de ter essa visão um pouco mais próxima sobre o direito e as políticas públicas. Gostaria de comentar algumas questões, algumas experiências que nós estamos tendo lá na Assembleia Legislativa de Goiás em matéria de controle de políticas públicas. Fruto desse programa, houve uma iniciativa legislativa, uma proposta de alteração da nossa Constituição Estadual, professora Roberta, em 2019, criando o que se chama de Sistema Permanente de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Isso foi positivado no artigo 30A da nossa Constituição Estadual, para acrescentar a lista da professora Roberta de todas aquelas iniciativas que já foram desenvolvidas em âmbito federal, âmbito estadual, prevendo uma atuação integrada entre executivo, legislativo, judiciário e, enfim, os poderes, tanto na definição de políticas a serem eleitas para avaliação, como na questão da execução. Infelizmente, como o próprio dispositivo da Constituição Federal previa uma regulamentação, a nossa Constituição Estadual também previa uma regulamentação desse sistema. Essa regulamentação, até hoje, não aconteceu. Da mesma forma como na Constituição Federal, apesar da importância de nós termos ali uma previsão de que o poder público, os órgãos e entidades devem avaliar suas políticas, houve uma cláusula de regulamentação, que eu faço uma crítica nesse sentido, porque, a meu ver, embora a regulamentação possa aprimorar essa avaliação, ela não deveria ser uma condição de eficácia do dispositivo, como acabou constando. Isso acabou se reproduzindo na nossa Constituição Estadual. Então, nós não temos propriamente esse sistema de monitoramento e avaliação implementado por um órgão, uma entidade específica para fazer. Houve a previsão na Constituição Estadual nossa, porém, e aí é um aspecto interessante, de que esse sistema permanente de monitoramento, o Sr. Filipe, teria como órgão central a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Então, acredito que seja mais uma questão de amadurecer esse modelo, mas já tem essa previsão expressa de que caberia à Assembleia desempenhar esse papel de órgão central no sistema de monitoramento de políticas públicas. A despeito disso, um capítulo à parte, apesar de não termos essa regulamentação, a Assembleia Legislativa de Goiás implementou, estruturou, melhor dizendo, uma secretaria de instrução, chamada Secretaria de Instrução Técnica e Controle, em agosto do ano passado, de 2023, que é uma estrutura, acredito, bastante pioneira no Brasil. Não sei se alguma Assembleia já adotou uma iniciativa semelhante, mas que é justamente um órgão com a missão institucional de trazer informações e dados para subsidiar, de forma mais técnica, a atuação controladora da Assembleia Legislativa, ou seja, subsidiar a análise e a atuação de fiscalização e controle externo da Assembleia Legislativa. Essa secretaria, da qual atualmente fui alçado à titularidade, ainda estamos num processo de construção nela, de, enfim, caminhos e melhor forma de entregar produtos à sociedade, mas ela já teve como uma primeira missão analisar tecnicamente as contas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e do governador do Estado de Goiás. Então, as contas, tanto do TCE, que lá em Goiás nós temos essa atribuição de análise e julgamento das contas do TCE como do governador do Estado, nós temos a oportunidade de fazer uma análise mais técnica, com base em dados, dessas contas. A estrutura, hoje, dessa secretaria conta com... Ela é privativa de um procurador da Assembleia, de carreira, no caso, hoje sou eu, e dois técnicos, dois auditores da CGU foram cedidos da União para nós, para nos auxiliar nessa questão de avaliação de contas do Tribunal de Contas do Estado e do governo do Estado. Então, é uma oportunidade que nós temos de nos debruçar de forma mais técnica sobre esses elementos, e, numa análise prévia, por exemplo, nós já detectamos algumas impropriedades nas contas do Tribunal de Contas. Por exemplo, o Tribunal de Contas, na prestação de contas dele, ele não traz uma análise sobre o resultado das ações finalísticas que ele deveria entregar para a sociedade. Resultados achados de auditoria, por exemplo, de inspeções de trabalhos que poderiam subsidiar a atuação controladora da Assembleia, é uma prestação muito de conformidade, muito limitada. Então, nós vamos sugerir ao Tribunal de Contas, pelo menos à comissão competente da Assembleia, para que assim recomende ao Tribunal de Contas para que aperfeiçoe as suas contas e evidencie mais para a sociedade o produto do seu trabalho enquanto um órgão de controle. Ainda no âmbito dessa secretaria, nós editamos uma resolução para regulamentar a atuação do controle externo e um dos aspectos foi justamente trazer, professora Roberta, uma previsão similar à que existe no Senado de monitoramento e avaliação de políticas públicas, mas não centrado nas comissões. A ideia seria a mesa-diretora ter essa, vamos dizer assim, num primeiro momento fazer esse experimento via mesa-diretora, de selecionar alguns temas, algumas políticas públicas e executar, enfim, um trabalho de avaliação com o apoio dessa secretaria para então ser divulgado. Nós ainda, como eu falei, a secretaria foi recém-estruturada, eu acabei de chegar ao cargo, nós ainda não produzimos, mas nós já, provavelmente, devemos iniciar em um diálogo com o Senado para tentar caminhar juntos e produzir alguns trabalhos nessa questão de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Um outro aspecto que acho muito importante, que a professora Roberta também trouxe nos seus slides, identifico muito com o que a professora Roberta falou aqui, porque praticamente, enquanto ela falava, eu ia me lembrando da minha dissertação de mestrado em que eu percorri todo esse caminho, esse histórico, essas experiências anteriores que no mestrado eu me deparei também. Então, um outro aspecto da avaliação de políticas públicas é a avaliação das contas de governo, de forma mais técnica, como eu falei. e deixa eu só relembrar aqui algum aspecto que eu teria esquecido. Ah, sim. Um outro aspecto que acho interessante comentar, ainda no âmbito da secretaria, nós fizemos recentemente uma... subsidiamos os membros da comissão, de uma comissão temática, uma comissão de finanças, sobre atividade finalística do DETRAN de Goiás. Então, nós fizemos um... aos parlamentares, convidaram o presidente do DETRAN de Goiás para prestar alguns esclarecimentos em relação à sua pasta, e a secretaria subsidiou tecnicamente, com dados e elementos, alguns questionamentos para os parlamentares arguirem o presidente de uma forma mais, vamos dizer assim, mais embasada em dados e fundamentos. E foi uma grande surpresa nessa audiência pública recente, porque nunca houve uma expectativa de um conhecimento por parte dos parlamentares de tantos dados e elementos para confrontar tecnicamente a execução do orçamento do DETRAN. Por exemplo, questionou-se a baixíssima execução de determinadas ações e programas pela autarquia, questionou-se a questão de sobrepreços de mais de 300% em relação a contratações realizadas pelo DETRAN, e tudo isso foi possível graças ao trabalho da secretaria, especialmente dos auditores que nos assessoram lá diretamente, com base nos portais de transparência e outras informações obtidas para qualificar o debate. Porque a principal contribuição das políticas públicas, de inserir o Poder Legislativo no debate das políticas públicas, acho que é trazer elementos e dados técnicos para o debate. Porque, como foi dito, embora os debates públicos não sejam inspirados 100% por questões técnicas, muitas vezes também se tem o outro extremo de ser apenas uma guerra de narrativas. Uma concessão de um incentivo fiscal, por exemplo, você tem a narrativa do grupo, do setor econômico que defende determinado incentivo, você tem vários outros setores reivindicando também o benefício, você tem, de um lado, a renúncia de receita, enfim. Como que nós vamos nos posicionar politicamente em relação a isso? Então, o debate de direitos e políticas públicas mostra a sua importância justamente quando agrega a discussão de caráter político, que é evidente, os interesses dos mais diferentes atores da sociedade, você agrega dados e informações técnicos sobre a realidade da vida, do mundo dos fatos, e traz isso para o debate público. Com certeza é um grande... Toda a sociedade ganha com isso. Um outro papel que a professora Roberta comentou, do controle de políticas públicas, se dá no controle orçamentário. Como foi dito, a Constituição Federal trouxe expressamente o dever de os órgãos públicos avaliarem as políticas públicas, de um lado, mas também trouxe, de outro lado, o dever de que os resultados dessas avaliações sejam considerados no orçamento, lá no parágrafo 16 do artigo 165 da Constituição. Então, quando o Poder Legislativo recebe essas peças orçamentárias do Poder Executivo, cabe aqui um papel de cobrança. Executivo, por que você está destinando essa cifra considerável de recursos aqui para a área X? Vamos supor, por que ciência e tecnologia têm mais recursos do que a saúde, por exemplo? Ou não? Quais são os estudos? Quais são os dados que embasam aqui a necessidade de haver essa alocação de recursos? Isso é claro que, no plano teórico e no plano constitucional, é algo já previsto, consolidado, mas, na prática, ainda existe essa necessidade de institucionalização. E os estudos, a necessidade de construção de estudos de monitoramento e avaliação, sem dúvida, contribuirá muito para essa discussão. Em relação à questão de iniciativa parlamentar que foi trazida aqui, a questão do tema 917 também, aqui já saindo um pouco da área fiscalizatória, entrando na área legislativa, mas, como a professora Roberta também disse, são áreas que se comunicam, uma não exclui a outra, que, ao contrário, se complementam. O Poder Legislativo tem uma ampla participação em várias etapas do ciclo de políticas públicas, como bem destacado pelo professor Filipe. E eu gostaria de destacar algumas competências que o Poder Legislativo tem e apenas relembrar que há algumas velhas falácias que se dizem contra a possibilidade de o Poder Legislativo legislar em matéria de políticas públicas. Então, um dos primeiros mitos que se falam é justamente que o Poder Legislativo não pode trazer obrigações ao Poder Executivo, porque isso interferiria na reserva de autonomia, de ingerência indevida na esfera de intimidade do Poder Executivo. isso também já está muito superado. É no Poder Legislativo que nós instituímos as linhas mestras dentro das quais o gestor agirá. Então, essa é uma primeira consideração que, muito frequentemente, ainda aparece em razões de vetos, quando nós apreciamos lá na Procuradoria. Outra questão, que é justamente essa, que o Poder Legislativo não pode impor despesas ao Poder Público. Isso também já foi superado no tema 917. E, por fim, a questão de... O Poder Legislativo, ele pode, inclusive, trazer ônus à iniciativa privada na questão de formulação de políticas públicas. Por exemplo, nós vimos decisões do Supremo Tribunal Federal chancelando o direito de meia entrada, por exemplo, a determinados grupos, para favorecer aqui valores constitucionais de apoio à cultura, ao desporto, etc. Então, nós podemos ver que o Poder Legislativo possui uma ampla possibilidade de participação em políticas públicas, tanto na elaboração legislativa, em todos esses aspectos que eu mencionei, que os colegas aqui também já mencionaram, e na própria questão de fiscalização, avaliação e monitoramento dessas políticas públicas. são questões que estão se inserindo na pauta, apesar de só em 2021 ter vindo expressamente para a Constituição. É algo que há muito tempo se discute, avaliação de políticas públicas, e agora nós, no direito, não temos mais desculpas, professora Roberto, professor Filipe, para dizer que estamos fora dessa discussão. Agora a própria Constituição já nos convoca a dar a nossa contribuição enquanto operadores do direito nessa discussão. e só para concluir, a participação da Procuradoria, da Advocacia, do Poder Legislativo na atividade legislativa eu considero muito importante, isso eu já conversava há muito tempo com o nosso presidente Ricardo, a importância de nós estarmos inseridos no processo legislativo é muito importante. em algumas casas, isso é segregado, como na Câmara, no Senado, a consultoria acaba ficando mais envolvida nessa parte de consultoria propriamente dita na atividade legislativa, mas nos Estados, na medida do possível, eu acredito que seja importante a atribuição da Procuradoria de estar mais diretamente envolvida na questão legislativa, tanto na elaboração como na apreciação, na realização de assessoramento às comissões, porque ali nós temos a oportunidade de confeccionar, vamos dizer assim, a política pública, a lei, a proposição legislativa que vai dar nascedor àquela política pública e ter condições de avaliar aquela política pública depois, mais de perto. Então, são basicamente essas as contribuições, já recebi uma intimação aqui também, vou dar por encerrada a minha contribuição e colocar minha disposição aqui dos demais, da mesa e dos demais participantes. Obrigado. Eu, para finalizar esse painel, queria, assim, externar para vocês que, realmente, a gente sai desse intercâmbio, desse fórum de debate, eu, pelo menos, saí dessa mesa muito estimulada, nesse sentido de fortalecer e ratificar o papel nosso, como advogados do legislativo, no sentido dessa visão e fortalecer esse, seja na elaboração, seja no monitoramento, a avaliação, porque política pública é realmente muito importante. Qual é o objeto do público? Qual é o problema? Então, a partir do momento que a gente possa, de alguma forma, contribuir para assessorar quem está na ponta fazendo, elaborando, o que me chamou muita atenção, só para finalizar também, na fala do doutor Bruno Maia, essa visão, porque eu falo isso nesse nosso debate, porque, dentro do nosso papel, nesse assessoramento, se possível, de uma política pública, o papel é essa importância da intersetorialidade. Se a gente pensar no problema, era por isso que eu queria colocar, se a gente pensar no problema que a política pública visa estudar e neutralizar e dar a conta, não é para ver só a árvore. Essa questão do global, de uma visão sistêmica, enquanto política pública, enquanto legislativo, executivo, tribunal de contas, qualquer ator que estiver participando desse momento, ter essa noção da intersetorialidade, quer dizer, não adianta falar de um aspecto. Se as pastas do executivo, as pastas... Eu sempre acho isso, porque isso na questão ambiental, a questão do planejamento urbano, não adianta falar de um problema, porque um problema vai sempre ter relação com mil outros problemas. Então, uma política pública não pode ser só ambiental, a política pública ambiental que vise lidar com um problema, que me parece, à primeira vista, aquela casca da cebola é ambiental, tem todas as outras ramificações, vai ser a social, vai ser tudo, lógico, econômico, a questão da sustentabilidade, mas, assim, até questões micro, que demandam que aquela política pública, para ela ser mais eficaz, que veja todas as... Concluí. Então, desculpem, é porque realmente o debate é muito empolgante. Então, está finalizado, eu encerro aqui o dispositivo, o que fala? O painel. Obrigada. Neste momento, será entregue pela procuradora Denise Yocada aos painelistas o certificado de participação desse congresso. O primeiro agraciado, o doutor Felipe Fonte. Segunda graciada, doutora Roberta Simões. O último agraciado, o doutor Eduardo Henrique Lolli. Obrigada. Obrigada. O quinto painel está encerrado. Ah, falta... Sim, exatamente. Convido o procurador-geral, Dr. Robson, Marcel Júnior, para a entrega do certificado à Dra. Denise Okada. Senhoras e senhores, neste momento está desfeito o dispositivo do quinto painel. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Que todo herzlichructionismo desde o seu tempo. Obrigado. Obrigado o room. Obrigado, Saint Joall. Bir get what hat Jackson, euhrer ему, Obrigado. 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 Convido também para compor a mesa a doutora Dorema Costa. Convido para compor a mesa o doutor João Carlos Souto. Convido para compor a mesa o doutor Robert Wagner de Oliveira. Passo a palavra ao presidente da mesa, doutor Bruno de Almeida Oliveira. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, quase boa noite. E agora com uma missão dada pelo nosso anfitrião Dante de ser breve. Então já invoco a minha colega e aos meus colegas de mesa que a brevidade seja nossa maior qualidade nesse momento. Tendo em vista que teremos um encerramento oficial e tenho o horário de funcionamento da casa. Bom, então já passando para a apresentação da primeira fala desse nosso painel, vai falar a doutora Dorema Costa, subprocuradora-geral da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, dileta, colega de Ampal, membra mais do que atuante conosco e uma querida amiga. Dorema vai falar para nós sobre as novas fronteiras da atuação judicial do Poder Legislativo. Doutora, a palavra está com a senhora. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de parabenizar a organização do evento, o conteúdo programático de altíssimo nível. Eu acho que a gente cresce a cada evento, não é, doutor Bruno? E esse evento, com certeza, vai ficar marcado em nossas memórias por muitos anos, pelo dinamismo, pelo conteúdo e pela organização. Muito obrigada. Agradeço pelo convite. Fiquei muito honrada com o convite, doutor. E eu queria ser breve também. O que me foi proposto como tema, as novas fronteiras da atuação judicial do Poder Legislativo e da Procuradoria Legislativa. Estamos aqui hoje inaugurando um debate em que se faz a observação que nós trazemos em relação à questão da atuação das procuradorias fora da ADI, fora do MS, fora das ações que são as triviais da nossa atividade. Temos... Trouxemos aqui hoje a questão do controle externo, trouxemos aqui hoje a questão do controle das políticas públicas. E, diante de tudo isso, eu gostaria de trazer um tema novo que se chama as ações civis públicas. nós temos que nos debruçar sobre essas ações. O Poder Legislativo tem diversos mecanismos de controle, internos e externos. E a ação civil pública tem sido um controle externo, esquecido, não trabalhado, não desenvolvido internamente. Nós temos previsão na nossa lei de ação civil pública, na lei 7.347, barra 85, de que o Estado tem legitimidade para interpor a ação civil pública. E nós queremos analisar essa questão do Estado. O Estado seria os três poderes, e dentro dos três poderes nós temos as mesas e temos as comissões permanentes. também as comissões provisórias, como as CPIs. Todas elas, ao nosso ver, têm legitimidade para, ao final, por deliberação, interpor a ação civil pública. E nessas ações civiles públicas nós podemos atuar como fiscais de todos os outros demais poderes, tanto dos poderes quanto dos órgãos, os órgãos de desenvolvimento de políticas públicas, principalmente. As CPIs não têm só essa função punitiva, como ficou bem claro hoje no nosso painel mais cedo, não é, doutor Bruno? Elas têm também função função de construção, função de construção de soluções. E isso, na prática do poder legislativo, na prática, dentro das assembleias legislativas, nós percebemos. Nós tivemos um caso em Tocantins que foi muito interessante, que foi uma CPI sobre o transporte alternativo. Transporte alternativo realizado por mototáxi e transporte alternativo realizado por vans, um transporte intermunicipal realizado por vans. Debruçamos sobre essa matéria e chegamos à conclusão de que trânsito e transporte competência exclusiva da União, nós não poderíamos legislar sobre esse assunto. Fizemos uma CPI. Ao final dessa CPI, fizemos um termo de ajuste de conduta. Isso com base na lei de responsabilidade, na lei de ação civil pública. Buscamos subsídios na lei de ação civil pública para fazer esse TAC, porque ela nos dá autorização legal para realizá-los, sejam internamente quanto com organismos externos. Nesse momento, nós fizemos uma... Por cautela, não por obrigação legal, mas por cautela, nós trouxemos para esse TAC o Ministério Público, em razão de quê? De que, naquele momento, nós queríamos encontrar a solução para os nossos trabalhadores do ramo que estavam precisando de uma legislação que seria de competência exclusiva da União, não teríamos como resolver essa situação. Fizemos o TAC e o Ministério Público veio e aderiu ao nosso TAC como ente, ente de fiscalização também, como ente de controle. Então, eu queria registrar essa questão da ação civil pública, deixar aqui alertado e trazer realmente uma reflexão nossa enquanto ente jurídico e ao próprio poder legislativo. Dentro da ação civil pública, nós podemos ser lites consórcio, nós podemos fazer a substituição processual, se houver desistência, e nós podemos realizar TACs. essa observação era o que eu gostaria de trazer. Esse tema, nós tivemos a oportunidade de levá-lo à apreciação da jornada de processo civil da Justiça Federal, que foi um tema aprovado na comissão temática e que obteve bastante, uma votação expressiva de 51% da plenária, com apoio de um dos ministros do STJ, e nós não podemos esquecê-lo, nós não podemos deixar esse grande instrumento passar desapercebido tanto das procuradorias quanto dos poderes legislativos estaduais, federais e municipais. Então, essa seria a grande fronteira, a nova fronteira que eu queria trazer para esse debate e colocar para apreciação dos meus colegas, para que nós juntos possamos construir a nível nacional uma atuação nessa área que é de grande valia para o nosso controle, para o controle do poder legislativo, para o exercício da fiscalização, mais um instrumento de exercício da fiscalização. Era isso que eu queria trazer e vou ser breve e encerrar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Dorema, especialmente pela presença no evento e mais por nos brindar com uma fala que, apesar de, ou além de breve, nos traz algumas reflexões relevantes. Tem um breve comentário que é a respeito da nossa função enquanto poder legislativo na fiscalização da atuação dos demais poderes e órgãos. Os tribunais de contas, de algum tempo para cá, desenvolveram uma capacidade ou uma espécie de teoria da autonomia. Eu tive a oportunidade de discutir numa mesa também com um colega do Tribunal de Contas que defendia isso, que existe uma atuação autônoma do Tribunal de Contas em relação ao poder legislativo. E eu, pelo menos pela Constituição que o Brasil tem, não consigo concordar ainda. Ele enxerga o Tribunal de Contas mais ou menos como o Ministério Público. Ousado. Mutantes, mutantes. É. E durante muito tempo a ação civil pública foi vista como instrumento do Ministério Público. E acho que a sua contribuição traz aí uma reflexão nova da gente poder também atuar por esse viés e por esse instituto. E vou trazer até como boa função de presidente polemista a possibilidade da gente encontrar espaços para construção de termos de ajuste. Se o Tribunal de Contas pode, por que que o fiscalizador por natureza não poderia? Então, fica aí uma provocação que a gente precisa amadurecer para adiante. continuando o nosso painel aqui, a segunda fala é do caríssimo João Carlos Souto, doutor João Carlos Souto, que é, além de procurador da Fazenda Nacional, é diretor da Escola Superior da Advocacia Geral da União, e nos trará uma reflexão, uma fala sobre a estrutura do Poder Legislativo nos Estados Unidos, o controle da administração e o colégio eleitoral. Doutor, a palavra está com o senhor. Obrigado, doutor Bruno. Quero agradecer o convite do nosso procurador-geral, doutor Robson. É uma honra estar aqui na Casa Legislativa, uma das mais antigas do país, uma das mais importantes, que herdou um prédio de arquitetura admirável e de história muito mais ainda, que é o Palácio Tiradentes. O doutor Robson me pediu para falar, tecer algumas considerações sobre o Legislativo nos Estados Unidos. Creio que, para quem sabe aproveitar algumas das, digamos assim, inovações ou características do Legislativo naquele poder. É curioso que Brasil e Estados Unidos dividem, compartilham uma história relativamente parecida, relativamente parecida, ambos colonizados por potências europeias, ambos num período de tempo muito próximo de descobrimento e de início de colonização. Início de colonização, nem tanto, mas descobrimento, sim, 1492 lá, 1500 aqui. E o que, trazendo mais para mais próximo a Constituição nossa, a primeira Constituição republicana, que é de 1891, e que foi elaborada aqui no Rio de Janeiro, ali no Tiradentes. Em verdade, diziam que Rui Barbosa elaborava em casa pela manhã e à tarde levava para discussão. Essa frase não é nem minha. Eu li, não sei se a Leomar Balieiro, alguém desse naipe, que dizia que... Acho até um exagero, um pouco utilizando a expressão da Roberta, reza a lenda, não é verdade? Enfim, e a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana, que incorpora diversos institutos do direito estadunidense. A ideia de república, república no sentido república moderna, a ideia de um poder legislativo bicameral, mas, você pode dizer, não, mas bicameral já tinha antes e já tinha na Inglaterra desde priscas eras, mas uma ideia de um sistema bicameral federativo que é genuinamente estadunidense, que é genuinamente norte-americano, na medida em que foi como que uma rebelião, entre aspas, dos estados pequenos, Rhode Island, Delaware, Connecticut, que disseram alto lá, alto lá, não aceitamos um legislativo unicameral, porque, no legislativo unicameral, os estados menores serão esmagados pelos estados maiores, como que Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul, se fosse um legislativo unicameral, iria esmagar os demais estados, porque são os estados mais populosos. Então, a ideia é traçar esse paralelo que, como eu disse, tem bastante convergência, os países convergem em vários aspectos, especialmente na questão do que diz respeito ao direito público. Eu ia falando da Constituição de 1891, falei da República, falei do legislativo bicameral, falta falar da Suprema Corte, com a atribuição, entre outras, de dar um sentido único ao direito nacional, a interpretar o direito nacional, mas creio que para por aí. O legislativo americano, o legislativo americano, perdão, o legislativo nos Estados Unidos, desde então, eu posso dizer que, em alguns aspectos, tomou rumo diferente, tomou rumo... E aqui eu faço algumas comparações. Não tem nada, vou dizer algumas platitudes para alguns, para outros, talvez, novidades, mas, por exemplo, nós temos a ideia de Senado representando os Estados, e aí é uma questão curiosa, eu não sei se é relevante, a doutora Roberta poderá dizer, o doutor Felipe, como estudiosos, mas vejam que o Constituinte de 88, repetindo normas constitucionais anteriores, diz assim, a Câmara representa o povo e o Senado representa os Estados. Dá uma ideia para o primeiro, o cidadão de primeiro ano, Dante, dá uma ideia, fica como imaginando, então, o Senado não é eleito pelo povo, porque a Câmara representa o povo e o Senado representa os Estados, dá uma ideia, quando, na verdade, nos Estados Unidos, o Senado, até o início do século XX, não era eleito pelo povo, o Senado era eleito pelas Assembleias Legislativas, é como se a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro elegesse os três senadores, Assembleia de São Paulo, etc., etc., então, a partir do início do século XX, tiraram isso, mas continuou a tradição e a nomenclatura permaneceu. Então, lá, o Senado elege dois, aqui, o Senado, os Estados, perdão, elegem dois lá, elegem três senadores aqui, eles têm 100 senadores lá com 50 Estados, aqui, nós temos os 81 senadores eleitos por cada, três por cada Estado e pelo Distrito Federal. Aí, falando em Distrito Federal, o Distrito Federal nos Estados Unidos não elege ninguém, a não ser um representante que tem direito a voz, que é a mesma situação de Porto Rico. Porto Rico, que é um Estado associado, aqui em 51º, não tem ninguém no Senado, mas tem um representante na House of Representatives, na Casa dos Representantes, e ele tem direito a voz, mas não tem direito a voto. Outra questão curiosa diz respeito a... Outra questão curiosa diz respeito à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o quantitativo por Estado é fixado pela legislação, vamos dizer, ordinária. A mesma situação da Suprema Corte, o quantitativo de membros da Suprema Corte não está previsto na Constituição americana, que estabelece a legislação ordinária, diferentemente da nossa. Aliás, um dado curioso aqui, eu não posso resistir do registro, é que nos EUA, eu sei que estou falando de legislativa, mas não custa nada, nos Estados Unidos, o único tribunal mencionado na Constituição é a Suprema Corte, nenhum outro tribunal é mencionado na Constituição. Os demais tribunais são estabelecidos pela legislação ordinária, legislação ordinária que estabelece. Aqui, totalmente diferente, nós temos, e, evidentemente, que são constituições de épocas, de momentos e de propósitos diferentes. Mas, voltando, a Câmara Federal dos Estados Unidos tem um quantitativo proporcionalmente inferior ao brasileiro. Aqui, como é que está aqui no Brasil? Cada estado elege no mínimo oito e, no máximo, setenta. São Paulo tem setenta há muito tempo. Eu até escrevi um artigo no Correio Brasiliense há muito tempo, em 1998, Composição da Câmara e Equilíbrio Federativo, justamente fazendo algumas considerações porque um deputado federal de São Paulo, ex-presidente da Fiesp, que me foge o nome aqui, ele reclamava dos setenta. E eu dizia, olha, tudo bem, é justo reclamar dos setenta, porque ele dizia que proporcionalmente, com os quarenta e quatro milhões de hoje, quarenta milhões de habitantes, com setenta deputados, quando você faz a conta com Brasília, com três milhões, o Roraima, com seiscentos e poucos mil, era desproporcional. Aí eu dizia, tudo bem, você quer alterar, você propõe alterar o quantitativo na Câmara. E o Senado? sabemos todos que as leis ordinárias, complementares, leis delegadas, aprovação de medida provisória, etc. Para passar, para se tornar possível de sancionamento, vamos dizer assim, ou de veto, precisa passar para uma casa e outra. Se há uma subrepresentatividade na Câmara e Vossa Excelência quer alterar isso ampliando o número de representantes para o Estado de São Paulo e o Senado, você vai mudar também? Não é? Porque se é desse raciocínio, digamos assim, para dentro, corria-se o risco desse tipo de situação. Mas, voltando, fazer um comparativo aqui, a Constituição Americana não fixa e a legislação muito menos e não dá esse quantitativo mínimo. Para vocês terem uma ideia, o Estado do Wyoming, que é um Estado rural, e é um Estado de 584 mil habitantes, ele tem sabe quantos deputados na Câmara dos Estados Unidos? Um deputado. O Wyoming tem um deputado. O Havaí, eu não lembro bem, mas deve ter muito pouco, porque é uma população pequena. Roraima tem a mesma população do Wyoming, a mesma não, quer dizer, bem próxima, Roraima tem 680 mil habitantes, alguma coisa desse tipo, tem oito deputados. Não vou nem falar o Distrito Federal, o Distrito Federal tem quase 3 milhões de habitantes, 2 milhões, 800 e alguma coisa. O Texas tem 30 milhões de habitantes e tem 32 deputados. São Paulo tem 40 ou 44 milhões de habitantes. Eu sei que não é tão próximo, mas eu não estou bem lembrado aqui. E tem 70 deputados. Então, por aí, você está para fazer o cotejo com a situação nos Estados Unidos. Outra questão que merece relevo, e aqui já passando para o Legislativo Estadual, nos Estados Unidos, os senhores e as senhoras sabem que, pela formação dos Estados Unidos, pelo processo histórico que desembocou na independência, as 13 colônias inglesas obtiveram a independência no mesmo período, em 1776, mas cada um se transformou, meu caro Bruno Espinheira, em estados soberanos. E caminharam de 1700, formaram os artigos da confederação, formaram uma confederação que não dá certo em lugar algum, que não deu certo, a história demonstra isso. O Egito de Gabal Abdel Nasser, uma tentativa de confederação, não deu certo com a Síria. A Europa não é uma confederação, é um misto de federação com confederação. Esses Estados obtêm a independência como Estados soberanos, e, ante ameaça europeia, que eles anteviam, Thomas Jefferson, James Madison, John Adams, os founding fathers, os pais fundadores, eles resolvem melhorar os artigos da confederação e formam uma federação. Há até uma discussão sobre a legitimidade, uma discussão acadêmica, porque isso nunca influenciou. E, quando obtiveram uma... Quando formaram os Estados Unidos como Estado Federal, o primeiro Estado Federal, você pode objetar que a Suíça foi antes, mas não tem expressividade, a Suíça, como Estado Federal, não é modelo, não tem amplitude, não tem a história da Federação Americana, Eles, evidentemente, como cederam soberania, soberania, mantiveram larga, ampla, a autonomia estadual. E, dentre elas, a de formar o seu legislativo, além da competência para legislar sobre direito civil, sobre direito penal, sobre direito comercial, mantiveram a competência para a formação do legislativo. E, por isso, há o legislador estadual nos Estados Unidos dos 50 estados. 49 têm legislativo Câmara Baixa e Câmara Alta. Tem o que eles... A maioria chamam de House of Representatives, alguns chamam de State Assembly, outros chamam de Assembly, e o Nebraska, que é o único estado que não é bicameral, por escolha própria, chamam de legislator, legislativo. É um dado curioso de cada estado americano. E, ainda nesse sentido, nesse cotejo, que já estou para concluir, para não enfasteá-los mais com esses dados, ainda nesse caminho, como se sabe, os Estados Unidos nunca tiveram, não têm, e dificilmente terão, nos próximos 50 anos, pelo menos, uma justiça eleitoral. A questão... As eleições são conduzidas, julgadas, pelo legislativo. Não nos esqueçamos que o 6 de janeiro se deu, em grande parte, pela tentativa frustrada de Donald J. Trump, Donald John Trump, de convencer o seu vice-presidente, Mike Pence, de não certificar o eleito Donald... Joe Biden. Então, uma característica do legislativo, seja federal, seja estadual, de conduzir as eleições, isso está já no... Para usar uma expressão do início do século XX, no frontispício da Constituição, o poder legislativo, no artigo 1º, o poder executivo, no artigo 2º, e o poder judiciário, no artigo 3º. Então, a atribuição das eleições, do processo eleitoral, da verificação dos eleitos, e não, compete ao legislativo, seja o estadual, seja o federal. Inclusive, as regras de eleição federal ficam a cargo de cada estado. Cada estado tem sua regra. É por isso que há candidato avulso a presidente em estado. Já houve até brasileiro candidato a presidente dos Estados Unidos por um ou dois estados que ele conseguiu se viabilizar. Então, esse é um dado importante, que nós não temos essa prerrogativa aqui, para o bem ou para o mal, nós não temos essa prerrogativa. E isso, portanto, integra a divisão de poder entre Estado federado e união. Sim, eu falei já, portanto, do Senado da Câmara. Eu ia falando do Mike Pence, então, a ideia ali era justamente o quê? Impedir a certificação. Por quê? E esse é um... Como o Felipe Fontes fez propaganda do livro dele, vou fazer propaganda do meu livro também, que, aliás, estamos com o tempo limitado, por favor, concluir. Inclusive, o livro... Já já o comentei aqui, em outra ocasião, foi até feito um mini lançamento aqui, e eu não sei quantos autores brasileiros, e vou concluir, agora é o Jabá, que é a parte mais importante da palestra. Eu não sei quantos autores já tenham se manifestado antes de mim, aqui eu peço perdão para... Pode parecer um pouco cabotino, mas poucos prestaram atenção no direito brasileiro, eu falei poucos, não ninguém, por que o presidente do Supremo preside o impeachment. Eu, na quarta edição do meu livro sobre a Suprema Corte, eu, inclusive, não é critico, mas divirjo e faço algumas observações contra o Cristiano Paixão, que é professor da UNB, que é um grande professor, contra o Luiz Adams e contra um outro professor, outro, não sei quem foi, que disse, não, porque foi a escolha do constituinte de dar um caráter político ao impeachment judicial, um controle, colocar o judiciário lá, não é nada disso, o Brasil herdou, herdou esse princípio do direito americano, e poucos falaram, eu não vi José Afonso da Silva falar isso, não vi o filho dele falar isso, pelo seguinte, quem preside o Senado é o vice-presidente da República, de modo que ele jamais poderia presidir o impeachment porque ele é diretamente interessado, então, percebeu, Felipe? Você já tinha pensado nisso, Felipe? Está vendo aí? Felipe é aluno de Harvard, tivemos o mesmo professor, inclusive, eu não fiz LLM lá, eu fiz um outro curso, mas, como é o nome dele, Felipe? O Parker, o Robert Parker, o Felipe tem o livro, nós somos amigos do Twitter, o Felipe tem o livro, eu tenho o livro, o Felipe foi aluno dele por muito tempo, eu fui aluno dele por pouco tempo, mas eu tenho o livro autografado e o Felipe não tem. Inclusive, eu tirei foto e coloquei lá. Então, o vice-presidente, o presidente do Supremo nos Estados Unidos, o presidente da Suprema Corte, eu vou concluir, preside o processo de impeachment, porque o vice-presidente não poderia presidir, porque ele é... Não existe presidente do Senado nos Estados Unidos, o presidente do Senado, o voto de desempate é do presidente da República, é da Câmara Harris atualmente, é por isso, e ninguém nunca tinha percebido esse detalhe, e eu acho que eu inovei nesse aspecto. É isso, meus caros, eu agradeço mais uma vez pelo convite, tinha algumas outras coisas para falar aqui, mas fica para a próxima palestra, que eu espero que o professor, o doutor Robson me convide. Um abraço. Muito obrigado, doutor João Carlos, e eu quero aqui aproveitar para fazer um agradecimento ao cerimonial da Alerj, que tira dos ombros do presidente de mesa a indelicadeza de interromper o palestrante. Eu fico aqui me divertindo, porque realmente... Muito obrigado, viu, meninas? Vocês são um balenouro. E, nossa, a fala do doutor João Carlos aqui me despertou muito, mas muitas dúvidas e muitos questionamentos, e queria dizer também que eu tenho orgulho de ser amigo da Roberta, de Twitter. Mas, enfim, eu sou um entusiasta do federalismo, acima de tudo. E, infelizmente, me parece que a decisão do Brasil ser federalista lá no final do século XIX não era bem essa, não. Era meio que um acordo para não deixar a turma dos estados muito chateada com aquele negócio de substituir o rei. Enfim, e isso me interessa muito, porque eu acho que, até hoje, nós não aprendemos a ser federalistas. Eu tive a felicidade de ter ido à Filadélfia, e lá na Filadélfia tem um museu a céu aberto onde tem a casa onde foi elaborada a Constituição americana. E tem um exemplar da Constituição de próprio punho do Thomas Jefferson nessa casa. coisa espetacular. A gente respira a história como a gente pôde respirar a história ontem lá no Palácio Tiradentes. Mas, enfim, lá eles me explicaram, eles fazem uma visita turística lá e eles me explicaram, explicaram para quem estava lá, que os estados, eram 13, os estados do Sul eram mais populosos. Então, eles eram entusiastas da Câmara, dos representantes. porque, com mais população, eles elegeriam mais representantes. E os estados do Nordeste americano, do litoral americano e do miolinho antes da marcha para o Oeste, eles não aceitavam isso. Os representantes dos estados, e, segundo o nosso guia lá, o pau quebrou entre eles. e aí Thomas Jefferson chegou com essa solução. Vamos criar, então, duas casas com uma segunda casa proporcional, revisora das decisões da primeira casa. Aí os estados do Nordeste falaram assim, está ótimo, porque aqui eu consigo controlar o que vocês aprovaram lá embaixo. Tanto é que o Senado, nos Estados Unidos, diferente do nosso, não pode iniciar projeto de lei. Aqui a gente tem projeto de lei pelo Senado revisado pela Câmara. A nossa job de cabinha aqui também, ela é aplicada. E, antes de passar a palavra para o doutor Robert, que é um dileto colega, tem vários outros problemas. E o senhor falou sobre a questão do impeachment. Acabou de sair, ano passado, um livro chamado Mecanismos Internos do Impeachment. o autor chamado Bonifácio Andrada, que é descendente do Bonifácio Andrada, Bonifácio Andrada, doutor pela USP, e, para mim, eu tive a oportunidade de ler esse livro, para mim, é o melhor estudo sobre o mecanismo de impeachment no Brasil que eu já pude conhecer. E recomendo, assim, fortemente para quem é como nós aqui, curioso pelo tema. Mas, então, tinha muito comentário, doutor João Castro, mas eu vou adiantar a nossa hora aqui e passar a palavra para o meu diletíssimo colega, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Amazonas, especialista em direito público, doutor Robert Wagner de Oliveira, que vai falar sobre os desafios e caminhos para o fortalecimento da autonomia das Assembleias Legislativas no exercício do controle externo frente ao princípio da simetria. A palavra está com o senhor, doutor Robert. Boa tarde a todos. Dizer da grande satisfação e da alegria de estar aqui compondo essa mesa. E a minha tarefa de ser breve ficou até fácil, porque, quando o colega Bruno aqui fez o convite de falar sobre isso, eu disse, olha, eu preciso ir lá, porque eu não quero nem dar uma palestra sobre o tema. Quero fazer um convite, na verdade, um apelo aos meus colegas procuradores de Assembleia Legislativa. Porque a gente, o tema, a questão do controle interno perante o princípio da simetria, eu acho que nós temos um sofrimento em comum, quem trabalha na advocacia das Assembleias Legislativas aqui, eu vim a divulgar de fato aqui em causa própria, sobre a limitação que as Assembleias estão sofrendo em razão da leitura que, principalmente, as recentes composições do Supremo têm feito do princípio da simetria. Então, de fato, se todo mundo aqui já pegou voto como a Assembleia do Amazonas já pegou, a questão, a propósito de estar falando do federalismo, e as premissas vêm legal, o federalismo, que as Assembleias, os Estados têm autonomia para legislar, que ela não é limitada, que sofre apenas de limitações por parte dos princípios congentes da República, e o negócio fica feio quando eles falam assim, no caso concreto, aí pronto, aí o negócio desana, porque sempre no caso concreto tem que ser a questão do controle externo só pode fazer o que o Congresso pode fazer. Eu trouxe um dado concreto aqui, que ele é massivo, por exemplo, o rol de autoridades que as Assembleias podem convocar, 14 estados aqui, e, como falei, é um problema comum, eu vou citar aqui só o nome dos estados e não as ADIs correspondentes, Alagoas, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo, com várias ADIs, Segipe, Piauí, São Paulo, Pernambuco, Pará, Santa Catarina, Amapá, Bahia, Rondônia e, claro, o Amazonas. tentamos ampliar esse rol de autoridades passíveis de convocação, todos sofreram glosas, todas têm as ADIs correspondentes dizendo que as Assembleias não podem ampliar. Então, por exemplo, a gente colocou lá que poderia convocar o presidente do TCE, que presta conta para a Assembleia, mas não pode convocar o presidente do TCE, porque o Congresso não pode convocar o presidente do TCU. E autarquias também, não podemos convocar nenhum dirigente da administração indireta, autarquias, fundações públicas, gestores de recursos públicos, porque também não está lá no rol do Congresso. E os caminhos, eu tenho, disse, quando partilhei um pouco do tema com o Bruno, que os horizontes judiciais infelizmente não são favoráveis. Eles não nos trazem algo promissor, pelo menos não a curto prazo. E que talvez a gente, e aqui é a parte do convite, do apelo, a gente tem subutilizado um pouco uma prerrogativa que as Assembleias têm, que é trocar o terreno dessa luta, acho que a gente está esgotando esforços num terreno que não é tão promissor para o terreno legislativo, que é de propor emendas à Constituição. E aqui, de fato, fazer com que as Assembleias Legislativas, elas, via alteração constitucional, avance e crie o terreno de uma verdadeira autonomia. Porque, de fato, eu acho que isso é um sentimento generalizado dos colegas que advogam para a Assembleia, a gente está encaixotado no princípio da simetria. E o que a gente tem estimulado? Pode ser, e aqui já partindo para os possíveis entraves políticos, que o Congresso, e temos aqui colegas advogados do Senado, esteja feliz com o rol de autoridades que ele pode convocar e não queira alterar. Porque, se a gente for tentar fazer algo lendo o princípio, como o STF nos educava a fazê-lo, que é só pode aqui se poder lá, e talvez achar que a gente proponha uma PEC, sugerindo que o Congresso convoque mais gente do que ele pode hoje, e ele diz, sei lá, está feliz com o rol que tem hoje. Mas não, é de colocar na Constituição Federal parágrafos. De fato, reforçando essa autonomia que todo mundo, pelo menos, abstratamente reconhece que os Estados têm, de colocar lá que as Constituições estaduais, por meio de emendas, podem, querendo fazer, as unidades legislativas que queiram fazer, ampliar esse rol, porque pode ser que o Congresso, não se interessando em ampliar o rol dele, vê lá que vai ficar intacto. E acredito também que isso, como estratégia para as próprias assembleias, que esteja a assembleia também, como falei, só 15 tentaram fazer, não foram as 27, estejam felizes com o rol que existe hoje, mas lá é aquele negócio, só vai fazer, emenda as suas Constituições, quem quiser convocar mais, quem não quiser vai ficar igual. Então, a gente pleitearia apenas a possibilidade de fazer. Tem situações aqui, eu não quero me alongar, mas outras ADIS, a Assembleia do Rio Grande do Norte, nós estávamos com o Procurador-Geral aqui, a gente sabe que o STF já reconheceu o poder de cautela dos TCEs, e eles suspendem, e acho que vocês já lideram com isso também, eles suspendem licitação, suspendem concurso público, tem hora que eles dão cautela lá para o governador que está saindo, não pode mais mexer nas contas correntes do Estado, está vedado fazer pagamento, fazer qualquer despesa, e a Assembleia, infelizmente, não pode fazer nada, quem tentou fazer, dizendo que a Assembleia poderia rever, medidas cauteladas, às vezes até monocráticas, por parte dos conselheiros, o Supremo disse que não pode. Tem um caso de Tocantins que disseram que a Assembleia não pode rever decisões do TCE em tomadas de conta especial, ou seja, só pode julgar as contas gerais. Se tiver um problema mais localizado, que foi instaurado tomada de conta especial, a Assembleia não pode fazê-lo. E, partindo aqui, poderia trazer mais situações, mas me encaminhando aqui por fim, do que o traço do Dr. Bruno, parece que, quando a gente lê a Constituição, o protagonista do controle externo parece ser o poder legislativo. Mas, se você partir ali para os incisos, a única autoridade que cabe o poder legislativo julgar as contas é só o chefe do executivo. Todos os outros ordenadores de despesa só são julgados pelo TCE. E, mais do que isso, em alguns municípios pequenos, pode ser que ainda seja humanamente possível o prefeito ser ordenador de despesa. Mas, no caso do Estado, não tem. É humanamente possível o governador ser ordenador de despesa, porque não tem como, em orçamento de bilhões e bilhões, ele ficar como ordenador de despesa. Isso fica para as secretarias, é uma coisa delegada. Então, a Assembleia não julga nenhum ordenador de despesa. Não pode se intrometer em tomada de conta especial, não pode rever medida cautelar. E a gente pensa assim, no final, quem é o protagonista do controle externo? Parece, quando você lê o CAPAT, pegando aqui a Constituição Federal, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxiliar. O auxiliar parece não ser tão auxiliar assim. Então, eu acho que a gente pode, de fato, fazer um melhor uso dessa ferramenta, lapidar, e é aqui por isso que eu não me comprometo nem com o tipo de sugestão de redação, mas convocar os colegas, a gente aperfeiçoar propostas, textos, no sentido também de que a gente faz a advocacia desse poder, os representantes nos ouvem, e eu acho que tem coisas aqui que, de fato, de muito interesse da Assembleia, tanto é que tentaram fazer. Trago só mais uma situação com relação às emendas impositivas. Vou pegar só um pouquinho. Com relação às emendas impositivas, quando a gente foi colocar lá no Estado do Amazonas, veio a pergunta, que não quer calar para quem queria, e se o governador não cumprir? O que é que acontece? E a gente ficou assim, não, mas ele tem que cumprir, é uma coisa constitucional, disse, sim, ele tem que cumprir, mas se ele não cumprir, a gente pode colocar assim, é crime de responsabilidade? Não, não pode colocar, mas por que não pode? Porque a gente sabe que a gente tem essa súmula vinculante do Supremo que a gente não pode legislar sobre crime de responsabilidade. Mas eu me lembro que isso não era consenso no Supremo, inclusive o ministério Saldimelo, quando estava na composição, quando veio os precedentes, que depois desagou nessa súmula vinculante, 13, se não me engano. É uma súmula vinculante, não me lembro o número, eu penso que é 13. E ele disse que ele foi voto vencido, e todo mundo aqui teve a oportunidade de se deparar com votos do ministro Saldimelo, ele cita vários doutrinadores nacionais, internacionais, e ele dizia que o crime de responsabilidade e o crime de natureza política administrativa que os estados poderiam legislar. O nosso procurador-geral aqui falou ontem, na abertura, que é a Unali, e a gente hoje, numa conversa entre procuradores-gerais, falou que está trabalhando uma redação para dar mais competência legislativa, e por que não a gente, talvez, inserindo isso na Constituição, o Supremo não se convença que ele tenha, de fato, a natureza política administrativa. Então, não vou me alongar, eu acho que tem vários outros pontos que a gente padece, sofre, e que a gente poderia, fazendo uso dessa ferramenta, eu me lembro, na Unali do ano passado, que foi um consultor do Senado lá, dizer que a única que ele viu as assembleias proporem, passou na CCJ, estava, parece que, pautado no plenário, e, quando acabou a legislatura, aí arquiva, aí você tem que desarquivar, e não foi nenhuma assembleia lá dizer assim, não, desarquiva. E era muito interessante, ele trouxe isso, e isso me despertou para essa situação. Eu acho, de fato, que a gente tem que tentar, com aquilo que nós temos nas mãos, estudar, proposta, que aquilo que não viola a causa ou a petra é pracível, de avançar e reposicionar as assembleias no controle externo. Fecho com uma situação no sentido de... apenas com esse raciocínio. Um deputado chega e pergunta assim, por que a gente não julga as contas do TJ? Por que a gente não julga as contas do Ministério Público? Por que a gente não julga as contas? Por quê? Porque, em um diálogo entre os institucionais, entre poderes, você reposiciona melhor o diálogo do poder legislativo se você tiver mais situações. Eu acredito, por isso que o Bruno colocou aqui, pelo que está no caput do 70 e no caput do 71, que talvez não violasse Carlos Alapetra, se não apenas as contas do chefe do Poder Executivo, mas dos outros poderes, pudessem ser aprovadas pelo Poder Legislativo mediante parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas emitiria parecer prévio como ele emite nas contas do chefe do Poder Executivo, pela aprovação e desaprovação das contas do chefe do Poder Judiciário, do chefe do Ministério Público, do TSL, já julga, do chefe da Defensoria, mas a última palavra caberia ao Poder Legislativo. Então, não sei se o Congresso também quisesse fazer isso, mas será que a inserção, a exemplo, como falei, de um parágrafo dizendo que os Estados poderiam, mediante emenda às respectivas Constituições, sujeitar outros ordenadores de despesas a julgamento do Poder Legislativo mediante parecer prévio do Poder Legislativo. Então, era só esse convite, esse apelo aos meus pares, porque tem lutas que são os comuns, que se reproduzem e se replicam dentro das Assembleias Legislativas, no sentido de que acho que conseguimos fortalecer o Poder Legislativo dos Estados, tentando que eles avancem nesse terreno da autonomia. Eu não tenho tanta esperança que essa reversão ocorra no terreno judicial por meio das nossas ADIs, até como o nosso colega colocou aqui, quando fez esse paralelo com a Suprema Corte dos Estados Unidos, cabe também à nossa Suprema Corte fazer unificação de entendimentos judiciais, e parece que está bem unificado, que não podemos fazer nada que desborde um pouco daquilo que está no federal. E aí, de fato, tem hora que eu me entristeço, entristeço um pouco respondendo questionamentos dos deputados, por que não podemos isso, por que não podemos aquilo? E parece, de fato, que coube às Assembleias Legislativas julgar a conta de uma única pessoa, só, e dessa única pessoa, não tem como essa pessoa ser ordenador de despesas. A Assembleia Legislativa não julga nenhum ordenador de despesas. Então, acho que, de fato, é uma coisa a ser encaminhada. Acredito que, se estudarmos isso e levar para os deputados estaduais, eles vão se mobilizar, porque eles têm um interesse em fazer isso, e a gente pode fazer isso em outras situações que não só, também em controle externo. Espero que não tenha me alongado muito, era isso que eu queria trazer de reflexão. Está aqui o convite, vamos nos unir, vamos tentar fazer essa ferramenta aí, ter mais retornos para a gente. Obrigado. Agradeço ao doutor Robert, cuja fala encaixou bastante com as que o antecederam, e também nos leva a pensar. E vou encerrar esse painel reclamando de um conterrâneo, o ministro Sepúlveda pertence, quando, infelizmente, criou essa ideia de princípio da simetria. Porque ele não está escrito na Constituição, a Constituição não induz a simetria, mas é algo criado pela autocontenção do Supremo de eras anteriores à atual composição. Então, quem sabe, com a composição renovada do Supremo, essa história de simetria, essa falácia da simetria, possa se renovar, aliás, possa se modificar. Então, com essa reflexão, e acho que esse painel aqui me trouxe muitas boas reflexões, estou saindo aqui com mais perguntas do que respostas, e isso que é bom, a gente encerra essa oportunidade. Gente, muito obrigado a todos e seguimos com o nosso evento. Neste momento, será entregue pelo doutor Bruno de Almeida Oliveira o certificado de participação deste congresso à doutora Dorema Costa. O próximo agraciado, o doutor João Carlos Souto. O próximo agraciado, o doutor Robert Wagner de Oliveira. Convido o procurador geral do doutor Robson Marcel Júnior para a entrega do certificado ao doutor Bruno de Almeida Oliveira. Senhoras e senhores, neste momento será desfeito o último dispositivo. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, convido para compor a mesa de encerramento o presidente da Ampal e procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o doutor Ricardo Benedes Fernandes Moça. Convido também o procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Robson Marcel Júnior. Passo a palavra para o presidente da Ampal, doutor Ricardo Benedes Moça, para as considerações finais. Boa tarde. Também prometo ser breve pelo adiantar da hora. Agradeço inicialmente ao presidente da Assembleia Legislativa e os demais parlamentares por nos oportunizarem a fazer esse encontro dentro da Assembleia. Doutor Robson, eu confesso que me surpreendeu o evento com altíssimo nível. O senhor e o Dante também estão de parabéns pela escolha dos painéis, dos palestrantes. A minha participação aqui como presidente da Associação Nacional na escolha dos temas e dos painelistas confesso que foi pequena, foi mais de apoio. Confesso também que dos hotéis que o Dante indicou, eu tive a péssima ideia de ficar hospedado de frente para a praia de Copacabana. E eu costumo vir para o Rio de Janeiro só turistar, ou para ver o Flamengo jogar no Maracanã, ou para curtir aquela praia maravilhosa. E, quando eu estava botando o terno ontem, eu fiquei pensando assim, onde que eu me meti? Eu estou olhando para esse mal, não vou dar um mergulho. mas a qualidade das palestras e do evento foi tão boa, os conhecimentos, o intercâmbio institucional de ideias aqui trocadas foi tão gratificante que eu sequer lembrei do Mar de Copacabana, para vocês terem ideia de como eu gostei desse encontro e desse evento. É lógico que amanhã eu vou dar o meu mergulho. Mas, doutor Robson, eu também queria acrescentar aqui que você, simbolicamente, é um associado da Ampal. Nós temos barreiras estatutárias e ideológicas, dos quais há sempre muita discussão sobre, mas a sua vinda para a Procuradoria Geral da Lerge já repercutiu de uma maneira muito positiva na institucionalização da advocacia pública do Poder Legislativo. O que demonstra que existe um mito de que não há convivência entre Procurador Legislativo e Executivo. Eu não conheço nenhum Estado da federação onde esse convívio não seja harmônico. Eu acho que isso fica muito mais no âmbito das ideias do que no âmbito da prática e teórica. Então, V. Exª está de parabéns. Eu converso muito com o doutor Dante. A gente acompanha o trabalho que V. Exª tem feito dentro da Procuradoria da Lerge, e isso foi fruto ontem do discurso do vice-presidente do TCE, de diversos parlamentares, e agora eu sou uma testemunha, já era do ouvir falar, mas uma testemunha fática, concreta, de que esse trabalho está sendo muito bem realizado. Então, meus parabéns pela organização do evento. Quanto aos colegas de outros estados, procuradores e advogados do Poder Legislativo que vieram, confesso que batemos... Isso não está documentado no Nampal, mas desde 2011 eu participo dos encontros, em 2012, quando eu ingressei na Advocacia Pública do Poder Legislativo, ainda muito jovem, o Silvio me mostrava uma foto hoje e dizia olha como você era novinho, eu falei, é legal, o tempo passa. Eu confesso que nunca tinha visto uma Assembleia Ordinária com tantos associados de tantos estados da federação diferentes. Então, trouxe muito orgulho para a atual diretoria, para a nossa gestão. A gente sabe que esse trabalho é árduo, não nos licenciamos, fazemos ele voluntariamente, com muito amor à causa e à carreira, onde estamos servindo a sociedade. E foi muito gratificante uma Assembleia com tantos quadros capacitados de estados diferentes, debatendo as ideias que vão fazer a nossa carreira não ir a um outro patamar, porque eu acho que nós já estamos dentro do Estado Democrático de Direito com o nosso papel de essencialidade. Volto a repetir, eu nunca digo importância, a essencialidade é muito firmado, mas essa união, eu acho que pode fazer a gente alçar voos ainda maiores. Então, muito obrigado, Dante, muito obrigado, Robson, pela recepção nessa cidade maravilhosa, e tomara que eu consiga amanhã dar esse mergulho no Monte Copacabana. Forte abraço a todos e uma boa tarde. Bom, boa noite já a todos e todas. Antes de encerrar esse belíssimo evento, eu quero rapidamente cumprimentar mais dois amigos que chegaram hoje e não estavam ontem. Doutor João Carlos Souto, amigo e irmão, que mais uma vez retorna ao Rio de Janeiro, já está ganhando uma cadeirinha aqui com a gente. Muito, muito gratificante ter a sua presença aqui. E meu querido irmão Bruno Espinheira, também vem de Brasília, dois baianos, radicados em Brasília há muito tempo. Quero também cumprimentar os dois colegas, que, infelizmente, eu ainda não sei o nome, mas é do interior da cidade de Aperibé. Então, é maravilhoso saber que o interior do nosso estado, as câmaras municipais de interior, estão aqui desde cedo. É muito gratificante a gente realizar... Esse tipo de evento é para isso, é justamente para a gente dividir a experiência e, acima de tudo, levar conhecimento para todos os lados, principalmente para as câmaras municipais. Ouvindo aqui o doutor Ricardo, eu fiquei sinceramente emocionado. Hoje, eu falava com o doutor Robert, a gente fez uma rápida reunião, não é, doutor Robert? E eu brinquei logo no início da nossa reunião que eu imaginei aquele momento. E eu realmente acredito nisso, acredito que o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente fala tem poder. Hoje, a gente fez um primeiro encontro, uma primeira conversa de procuradores gerais de Assembleia. E eu, inclusive, na reunião, citei o Souto, que o Souto tinha me ligado um dia e falado sobre essa ideia de fazer um encontro de procuradores gerais. E, mesmo sem ir atrás disso ou de provocar isso, o doutor Robert me chama aqui na porta e fala, vamos fazer uma reunião agora. E estava lá, André Maimone, mais uma vez, articulando tudo, oferecendo ao NALI, oferecendo conhecimento, a estrutura desse importante órgão. E isso, para mim, representa muito. Eu, depois de muitos anos na advocacia pública e privada, há uns quatro anos atrás, eu saí da advocacia, fui para a área cartorária, fiquei três anos como tabelião e registrador e decidi retornar para os bancos da advocacia. Muita gente me criticou, gente da minha família não me entendeu, porque, na maioria das vezes, o aspecto financeiro é o que, primeiramente, as pessoas analisam. Mas eu entendo que, na vida, a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, porque o que vem de dentro transforma. E, para mim, estar hoje encerrando esse evento é esse simbolismo. Eu cito de novo o Silvio, o Alckmin, quando a gente se encontrou lá na advocacia do Senado e plantamos a semente, o Ricardo. Então, esse é o simbolismo para mim. Quando a gente acredita, quando a gente faz de verdade, mesmo que singelamente, mesmo que, num pequeno detalhe, a gente é capaz de transformar alguma coisa. Muito, muito, muito obrigado a todos. Está encerrado o evento. Finalizando, para o encerramento protocolar, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Também não posso deixar de agradecer aos nossos servidores que contribuíram para que esse evento acontecesse. E, em especial, eu quero fazer um agradecimento muito, muito, muito especial ao nosso presidente, Rodrigo Bacelar. Eu tenho que deixar isso aqui muito destacado e muito registrado. Um advogado, um homem com uma vida pública muito atarefada, mas que jamais tem medido esforços para abrir espaço para que essa casa seja um ambiente de discussão técnica, de aprimoramento profissional, de debate intelectual. Então, eu finalizo deixando registrado. Presidente Rodrigo Bacelar, eu sei que o senhor não está aqui agora conosco, mas as gravações vão registrar esse momento. Muitíssimo obrigado. O senhor é muito responsável por tudo isso. Obrigado. 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 Obrigada.